Sete horas e vinte e um minutos, bom dia para o doutor, bom dia para você que nos assiste nessa manhã de sexta-feira, dia dezesseis de dezembro, dois mil e dezesseis, manhã de sexta-feira, nós estamos chegando com muita informação da pecuária na sua manhã. A partir de agora você terá as principais cotações do agronegócio e também da pecuária, muita cotação para você, cotação do boi magro, boi gordo, soja, milho e também cotação do dólar. E na edição de hoje nós teremos também muita informação direto de Brasília, falaremos da comissão que debate novos métodos do sistema agroflorestal, também será assunto aqui no Bom Dia Produtor. Os fiscais estaduais agropecuários prometem entrar em greve hoje no Rio Grande do Sul. Falaremos também sobre previsão do tempo, sobre os melhores eventos com transmissão aqui pelo SBA para o próximo fim de semana, para esse fim de semana que está chegando. E ainda muita informação direto de São Paulo, da BNF Bovespa, com o Walter Puga, que estará passando para a gente os preços de negociações do mercado futuro de commodities agrícolas e também as últimas informações dos mercados nacional e internacional. Tudo isso com você por aqui junto com a gente. Já está no ar o Bom Dia Produtor! Música Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia E antes de você sair para a Lida, antes de você sair para o trabalho, é bom você conferir. Como que anda o mercado do boi gordo, antes de fazer qualquer negociação, é bom você ouvir os analistas da Scott Consultoria. Dessa vez, quem vai falar para a gente sobre o mercado do boi gordo é o zootecnista e também consultor da Scott, Alex Lopes. Acompanhe! Semana praticamente encerrada e uma semana muito característica do que a gente tem visto já duas ou três semanas atrás. Um mercado sem viés definido, sem tendência definida. Isso fica muito claro quando a gente olha o resultado do nosso levantamento de hoje. Praças com alta de preço, praças com queda de preço, então não há uma tendência definida. Isso é resultado dessa interação dos fundamentos que tem hoje. Uma oferta restrita, típica para o período agora, final de confinamento, entre safra. E ao mesmo tempo a demanda não tem melhorado, não tem evoluído. A gente está em dezembro, período de alta de consumo e não tem acontecido isso. As indústrias têm dificuldade para escoar a produção. Então, dessa forma, o mercado trabalha muito ajustado e os compradores a cada dia lançam uma estratégia conforme haja necessidade de melhorar ou de encurtar a compra de matéria-prima. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou o Alex Lopes, sou zotecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. E depois da gente ouvir, acompanhar a situação do mercado do boi gordo, é hora de você acompanhar os números da agência Scott Consultoria. A agência Scott passa para o canal do boi na tarde de ontem, passa sempre à tarde, no período da tarde. E você acompanha aqui em primeira mão as cotações do boi gordo, região por região do país. E nós começamos com a região sudeste. Vamos acompanhar aqui, cotação para o boi gordo, preço à vista, a região sudeste, em Barretos, R$ 149,50. Araçatuba, também R$ 149,50. Belo Horizonte e Minas Gerais, R$ 150,00. Já um triângulo mineiro apresentou uma alta entre ontem e hoje, fechou a R$ 144,50. Na região sul de Minas Gerais, R$ 143,00. Região norte de Minas Gerais, apresentou alta de R$ 1,00, fechou a R$ 152,00. No Rio de Janeiro, R$ 150,00. Espírito Santo, R$ 148,00. Agora você acompanha a cotação para a região sul do país, segundo o preço da Scott. Para a região nordeste do Paraná, R$ 150,00. Região oeste de Santa Catarina, fechou a R$ 158,00. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, apresentou baixa de R$ 0,10, fechou a R$ 4,90 o quilo vivo do boi gordo. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, também R$ 4,90. Você acompanha agora a cotação, segundo a agência Scott, para a região centro-oeste do país. Para Goiânia e a Goiás, R$ 141,00. Para o sul de Goiás, R$ 142,00. Apresentou alta de R$ 1,00 entre ontem e hoje. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apresentou baixa de R$ 1,00, fechando a R$ 135,00. Dourados, R$ 135,00 e também Três Lagoas, R$ 135,00. Para a região centro-oeste do país, você acompanha agora a cotação para Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 133,00. Região norte, R$ 126,00. Sudeste, R$ 133,00. E na região sudoeste, R$ 126,00. Você acompanha a cotação para a região nordeste do país agora. Para a Lagoas, R$ 156,00. Região oeste da Bahia, R$ 161,00. Apresentou alta de R$ 1,00 entre ontem e hoje. Região sul da Bahia, R$ 150,00. Na região oeste do Maranhão, apresentou alta também de R$ 1,00, fechando a R$ 130,00. Para a região norte do país, nós temos cotação para o Acre, R$ 124,00. Redenção, R$ 126,00. Marabá, no Pará, R$ 125,00. Paragominas, R$ 126,00. Região sudeste de Rondônia, R$ 126,00. Já nas praças do Tocantins, as praças apresentaram também alteração entre ontem e hoje. Na região sul do Tocantins, apresentou baixa de R$ 1,00, fechou a R$ 134,00. E na região norte do Tocantins, fechou com alta de R$ 1,00, fechando a R$ 131,00. E agora você acompanha como que fica o clima para os próximos 10 dias e também as condições de solo. Quem traz para a gente as informações é a Graziella Gonçalves. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. O canal de umidade continua atuando no país. Agora temos uma frente fria que ajuda ainda a canalizar essa umidade até a região sudeste. E é em toda essa região que a umidade do solo ainda segue mais elevada, por conta da chuva que acabou sendo mais volumosa. Já o estado do Rio Grande do Sul, como teve chuvas com baixo volume acumulado, já está perdendo um pouco mais da sua umidade, que está em torno dos 30% até 40%. A chuva que foi mal distribuída entre o estado do Mato Grosso do Sul e também aqui, extremo sul de Goiás, extremo oeste do estado de São Paulo, tem também menores valores de umidade do solo. E a gente percebe que grande parte da região nordeste, tirando o interior, ainda tem aí um solo bem seco. Agora a expectativa é que ao longo dos próximos dias a chuva volte a se espalhar por grande parte do país. Não se espera grandes volumes, principalmente entre parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, também sudeste e interior do nordeste. Teremos os maiores volumes acumulados entre o estado do Mato Grosso e também grande parte da região norte do país. Já no estado do Rio Grande do Sul, esse acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Agora para o próximo período, a chuva diminui de uma maneira geral em grande parte do país. Teremos acumulados em torno dos 50 milímetros entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas toda essa área mais central, incluindo também o interior da região nordeste, já volta a ter predomínio de tempo mais seco. Obrigado, Graziella, pelas informações. Daqui a pouquinho a Graziella volta aqui no Bom Dia Produtor falando para a gente sobre as mínimas e máximas por região e também previsão para hoje, sexta-feira e para amanhã, sábado. Nós vamos agora até Brasília com as informações. Ontem aconteceu em Brasília uma audiência conjunta com as comissões da agricultura e do meio ambiente para discutir os métodos existentes dos sistemas agroflorestais. Quem traz para a gente as informações é a repórter Márcia Prado. Os sistemas de exploração agroflorestal e as oportunidades desse setor foram discutidas por pesquisadores e parlamentares. O objetivo da audiência foi a troca de experiências sobre práticas adotadas atualmente no Brasil e os desafios que esse tipo de produção ainda enfrenta. As informações vão servir como base para a elaboração de políticas públicas e direcionamento de recursos. O modelo de exploração agroflorestal combina a agricultura e floresta num sistema que aproveita conhecimentos tradicionais para garantir o uso sustentável dos recursos naturais. A ideia dos parlamentares que pediram a audiência é divulgar as informações para incentivar a adoção desse tipo de modelo. É preciso ter essa consciência de que nós temos que ter áreas de grande escala, altamente tecnificadas, mecanizadas, mas é preciso também haver um equilíbrio. Tem alguns ecossistemas próximos às nascentes, aos custos d'águas, solos mais frágeis, são solos orgânicos. Precisa ter esse sistema, então é preciso ter essa consciência para que haja um equilíbrio. Márcia Prado para o SBA. Sete e meia, horário brasileiro de verão. Vamos agora saber das cotações do boi gordo pela agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada, uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Começamos pela região sudeste, acompanhe comigo. Cotação para São Paulo, R$ 155,00, Minas Gerais, R$ 154,00 e no Rio de Janeiro, R$ 155,00. Ainda pela agência Rural Business, nós temos cotação para a região sul do país, para o Paraná, R$ 154,00, Santa Catarina, R$ 165,00 e no Rio Grande do Sul, R$ 5,06,00 o quilo vivo do boi gordo. Preço à vista, segundo a agência Rural Business. Região centro-oeste, para Goiás, R$ 147,00, Mato Grosso do Sul, R$ 141,00 e na região sul do Mato Grosso, R$ 136,00. Para a região nordeste do país, nós temos cotação para a Bahia, R$ 164,00, Maranhão, R$ 133,00. Ainda segundo a agência Rural Business, cotação para a região norte do país, para o Pará, cotação fechou ontem a R$ 132,00, Tocantins, R$ 138,00 e Rondônia, R$ 128,00. E agora você acompanha mais informações do mercado do boi gordo. Está chegando o giro do agronegócio. As festividades de fim de ano se aproximam, período em que o mercado do boi gordo entra em um ritmo menos aquecido. Apesar de existirem indústrias com escalas de abate mais curtas, boa parte dos frigoríficos possui programações confortáveis para esta final de 2016. Este cenário resulta em uma menor movimentação no mercado e as negociações ocorrem de maneira mais comedida. Porém, de forma geral, não há pressão baixista acentuada. O consumo de carne está abaixo do esperado e não dá sustentação para reações expressivas no mercado tacadista, de acordo com a Scott Consultoria. Atualmente, em São Paulo, são necessárias 7,76 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro desmamado. Em relação ao mês anterior, essa relação é 0,8% menor. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda chega a 15%. Vale lembrar que em dezembro de 2015, eram necessárias 9,13 arrobas de boi gordo, a pior relação da série histórica que se inicia em 1996. Este cenário foi possível, pois no período enquanto o preço da arroba do boi gordo apresentou alta de 2,1%, o bezerro desmamado apresentou queda de 13,2%, resultando em melhora do poder de compra do recriador. No mercado esporte, os preços do leite ficaram praticamente estáveis na primeira quinzena de dezembro, em relação à quinzena anterior. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, os negócios ocorreram em média em R$ 1,13 o litro. Em Minas Gerais, o preço ficou em R$ 1,08, enquanto que em Goiás, R$ 1,04 o litro. A manutenção de preços no mercado esporte é um sinalizador que o mercado de leite ao produtor e nos demais elos tende a se estabilizar em curto prazo. A queda na produção de leite da região sul deve também, em curto prazo, equilibrar a oferta de leite no país. Para o produtor, desde o pagamento de setembro deste ano, o preço do leite vem em queda. Para o pagamento de dezembro, 76% dos laticínios pesquisados pela Scott Consultoria acreditam em queda de preços ao produtor, 18% falam em manutenção e os 6% restantes acreditam em alta. Para janeiro de 2017, o tom do mercado de estabilidade a ligeira alta no preço pago ao produtor, conforme a região. O fim de semana chega aqui nos canais do SBA com grandes oportunidades de investimento para você que é pecuarista, para você investidor, para você que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. Hoje, por exemplo, duas da tarde, tem o leilão Antônio Anselmo e Amigos, direto de Purangatu, Estado de Goiás. E quem está lá, já nesse momento, nessa manhã de sexta-feira, é o leiloeiro Eder Benitti, que traz para a gente as informações desse importante evento com transmissão aqui pelo canal do Boi. Eder, bom dia, como estão os preparativos? Bom dia, Antônio, bom dia, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, direto, aqui de Purangatu. Só para vocês terem uma ideia, Purangatu, a logística de Purangatu é bem próxima aqui do Estado Tocantins. Nós estamos no norte do Estado de Goiás, aqui é titulada a capital do Biseu de Qualidade. E o que nós iremos apresentar hoje aqui, poderíamos tranquilamente dizer para você, você que está assistindo, você que está acompanhando, que é, sem dúvida alguma, a capital com muita qualidade, com muito capricho, para que você possa fazer os bons negócios. Para você realmente fechar o ano com uma qualidade ímpar. E o nosso anfitrião, o senhor Antônio Anselmo, nosso grande amigo, titulado assim, o leilão Antônio Anselmo e Amigos, já há muito tempo realiza os seus eventos aqui na Purangatu Leilões. Então, já criou essa referência comprador e vendedor. E para selar o ano de 2016, nada mais do que justo realizar o leilão Antônio Anselmo e Amigos, com 5 mil animais, entre animais no recinto e animais filmados. Isso é muito bom. Nós vamos iniciar hoje, às 14 horas. E quem vai falar com a gente, evidente, é o nosso anfitrião, nosso amigo Antônio Anselmo. Então, Antônio, primeiro, bom dia. Qual é a expectativa para esse evento, que se ela termina um trabalho do ano de 2016? Bom dia, Catatau. Bom dia, amigos, aqui de Purangatu, de nossa região e aqui de todo o Brasil também. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, preparados para fazer um bom trabalho, como é de costume. Já é do conhecimento dos amigos aqui, pecuaristas de todo o Brasil, que têm as suas propriedades aqui na região e que sempre vêm aqui fazer os seus investimentos conosco. E os nossos vendedores também, como de sempre, prepararam bons animais, animais bem apartados. E hoje estamos trabalhando, já trabalhamos há dias, Catatau, para fazer realmente um evento onde vai atender muito bem, tanto os nossos amigos vendedores, quanto o amigo investidor. E eu tenho também que falar que é uma satisfação receber você, receber também o Renato Amaral, mais uma vez em Purangatu. Porque realmente há anos que trabalhamos aqui em Purangatu, fazendo bons leilhões e agradando os nossos amigos. Tá certo, olha, e quem está com a gente também é o nosso companheiro, parceiro, parceiro do SBA, a Renata Amaral da Leiloforte, que é na assessoria desse trabalho, quer dizer, animais filmados, animais no recinto, vai dar um bom dia também para você que está assistindo. Bom dia, produtor. Bom dia, Renata. Bom dia, Catatau. Bom dia, Antônio Anselmo. Bom dia, amigos que nos acompanham aí através do canal do Boi. É sempre um prazer voltar a trabalhar aqui em Purangatu, essa terra maravilhosa, né, Catatau? Como você bem disse, hoje tem a titularidade da capital goiana do bezerro de qualidade, não só do bezerro, como de todas as demais categorias. O gado aqui da região norte melhorou, extremamente qualificado, extremamente com a genética de ponta. E a gente sabe que o amigo que investir hoje em genética, ele sai na frente, né, Catatau? A gente sabe das dificuldades que a pecuária encontra. E a genética, a precocidade, ela é importante hoje para qualquer projeto pecuário. Então, você comprar gado de boa qualidade, você sempre sai na frente, você sempre sai ganhando. Hoje, uma oferta de 5 mil animais, animais filmados aqui na região norte, a região médio norte do Vale do Araguaia, toda aqui no Vale do Araguaia goiano. E aqui no recinto, em torno de 2.500 animais. Em torno de 5 mil animais na sua totalidade. Um leilão que vem, realmente, finalizando, com chave de ouro, todo o trabalho com o Antônio Anselmo e sua equipe, né, o pessoal que realmente trabalhou todo o ano de 2016 com ele aqui, finalizando um trabalho de grande sucesso aqui na região norte, aqui em Porangatu. Essa parceria que se iniciou aí há mais de cinco anos aí, a parceria com o SBA, com o Canal do Boi, grandes leilões já foram realizados aqui. E não poderia ser diferente, no ano de 2016, a gente finalizar o leilão com a transmissão do Canal do Boi aqui, direto para o Orangatu. E já convidando todos os amigos aqui da região norte de Goiás a virem aqui no recinto. Quem não puder vir, liga no Canal do Boi às 14 horas. O pessoal que está no estado de São Paulo, o pessoal de Minas, o pessoal do Mato Grosso, do Tocantins, realmente fica ligado. Muita oportunidade boa hoje, uma oferta especial de garrotes, bois zerados para confinamento, confinamento, ofertas de vacas paridas, bezerros, nelore de qualidade. Enfim, uma oferta especial, um leilão recheado de qualidade e quantidade. E a gente conta com a audiência de todos os amigos aí, às 14 horas, pelo Canal do Boi, Catatau. Tá certo. Olha, se puder colocar a imagem dos animais que foram filmados, por gentileza, controle e mestre, pode soltar a imagem dos lotes filmados, porque nós vamos agora comentar isso. Eu queria que você comentasse a respeito dos animais filmados, uma categoria importante, que é, nós sabemos aqui, o estado de Goiás e essa região, vamos dizer também que os grandes confinadores do Brasil estão bem próximos aqui da região. Isso facilita para que eles possam realmente comprar os bois? Com certeza. A gente, quando a gente fala de qualidade, Catatau, eu acho que o que está passando no vídeo aí, exprime muito bem o que a gente quer dizer. Olha que boiada bem apartada, Nelore, boiada do Mocotó Grosso, boiada Nelore mesmo, raçuda. E isso é importante demais. Quem adquirir, esse é um gado aí, em torno dos seus 15, 18 meses, já é uma boiada aí, a gente já pensa, que termina, numa terminação de recria, né? Talvez um gado já para entrar aí na primeira etapa do confinamento do ano que vem, quer dizer que você já tem uma finalidade, você já tem um destino próprio para essa categoria de boi. Olha que apartação, esses animais estão ali perto de Nova Crixás, né? Na região de Nova Crixás, uma boiada excepcional. Isso aí vem, mais ou menos, mostrando a nossa, a tônica do leilão de hoje, viu, Catatau? Tá certo. Vamos mudando os lotes, pode ir mudando, né? Pode ir mudando, por gentileza, o controle. Manda a imagem para cá, não tem problema. E a gente, nós, vocês vão trocando a imagem aí, pode ir buscando outras imagens, por gentileza. E aí o presidente vai falar, ô presidente, o nosso eterno presidente, né? Que tudo começou, na verdade, na gestão do senhor. Olha que boiadão, Renato, espera um pouquinho. Olha que boiadão, Catatau. Boiara já fechando seus dois anos de idade, Boiara já terminando a recria, Boiara e Nelore. Eu fico muito feliz da gente trabalhar aqui num leilão especial desse de hoje, é pela qualidade que a gente consegue oferecer, né, Catatau? Gados extremamente bem apartados, com seriedade. Esses animais aí estão em Nova Crixás também, perto de Nova Crixás. Animais que têm uma condição diferente também do leilão. Alguns lotes do leilão vão ter um percentual de aparte. E isso é uma novidade que a gente traz, porque muitas vezes o comprador chega, ele comprou um lote, mas algum indivíduo, algum animal do lote não agradou. Ele vai ter o direito de tirar, de refugar. Alguns lotes vão ter essa novidade que eu acho importante para essa comercialização de gado virtual. Portanto, olha só a apartação dessa boiada. Olha que boiadão, Catatau. É isso aí. A gente observa o capricho que teve na recria, né? E a gente observa também um gado limpo, um gado que você não vê berdo, carrapato, mosca, nada. Isso realmente é a parte de sanidade aliado à raça genética, né? Isso, nosso amigo Sr. Antônio. Ok, realmente os animais foram muito bem apartados. Os daqui da região de Porongatu, nós acompanhamos, a nossa equipe toda acompanhou, inclusive eu. E da região do Vale do Araguaia, foi o Renato que acompanhou, o amigo investidor, não precisa ter cuidado, preocupação com animal mal apartado. E esse percentual que o Renato vai oferecer hoje, nos animais filmados, deixa o comprador muito tranquilo. São animais de qualidade e o mercado hoje é muito favorável ao investidor. Sem falar que nós estávamos aqui numa demanda com pouca chuva, pouca água. Agora, realmente, o mercado já sinaliza firme e nós já temos bastante chuva, água em toda a região. Então, nós temos tudo hoje com a ajuda dos amigos aqui, o Catatau, para fazer um bom leilão, agradando aos nossos investidores. Está certo, olha, e pode ir mudando, tem animais filmados aqui na região de Porangatu também, pode ir mudando a filmagem, ver o controle. Nós vamos mudando sempre a filmagem, para a gente poder mostrar com tranquilidade, sem pressa, todos os lotes que foram apartados para esse evento. Quer dizer, Renato, o amigo que quiser assistir, se não puder estar aqui, vai poder nos acompanhar também pelo canal do Boi. Isso é importante, não é? Com certeza, Catatau. E a gente vai trabalhar hoje com a mesa operadora de Campo Grande, o pessoal que quiser lançar, tem os clientes da Leilão Forte, que quiser fazer os seus lances, que liguem na mesa operadora, se identifiquem aqueles que não tiver cadastro. Tem os nossos telefones, se alguém que tiver mais informações do leilão, poderá ligar no meu telefone celular, no 62, se o pessoal quiser anotar os meus telefones aí, no 62, 999591123, repetindo, 999591123, operadora 62. Pode estar ligando também no telefone do Antônio Anselmo, no 62, 999658082. Pode estar ligando para o Antônio Anselmo, pode estar ligando para mim, pode estar ligando para toda a equipe que trabalha aqui, para o Hudson, para o Dalmar, enfim, a toda a equipe do Antônio Anselmo, que trabalha aqui na região, aqui no Porangatu Leilões, para mais informações, localização dos animais, informação de categoria de animais. Serão mais de 2.500 animais filmados. Nós temos lotes de vaca parida, viu, Catatau? Nós temos uma vacada parida, ali perto de Aruanã, ali mais ao médio Araguaia, uma vacada parida excepcional, excepcional. Lotes de bois erados, olha que boiada colorida, apartada, muito de qualidade também. Então, quem quiser informação, pode ligar nos telefones da gente, nos telefones particulares, na hora do leilão. Pode estar ligando na mesa operadora, pode estar ligando no celular da gente, aquele amigo que é acostumado a investir com a gente, pode estar ligando, a gente está aqui para atender toda a informação, tirar toda e qualquer dúvida. O que é, Catatau? Está certo, amigos. Olha, a nossa participação vai ficando por aqui, em nome do nosso anfitrião, o seu Antônio Anselmo, titulado assim Antônio Anselmo. E amigos, o seu leilão em nome do Renato, em meu nome, nosso muito obrigado pela sua audiência. E eu vou voltar com você, Antônio. Durante toda a programação do SBA, retornaremos com mais informações que antecede o nosso leilão das 14 horas. É com você, Antônio. Obrigado, Eder, pelas informações, pela participação. Lembrando que é hoje, às duas da tarde, leilão Antônio Anselmo e amigos com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Você não pode perder hoje, duas da tarde. E para falar mais sobre os importantes eventos com transmissão aqui pelo SBA, está chegando agora o leiloeiro Adriano de Val com as informações dos melhores eventos do Brasil. Acompanhe. Bom dia, Adriano. Olá, bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor nesta sexta-feira. E aqui estamos nós, mais uma vez, com a nossa agenda de leilões para levarmos até você informações precisas para que você possa fazer o seu investimento seguro, sábio, na hora certa. Hoje, a partir das duas horas aqui pelo Canal do Boi, você estará acompanhando direto de Porangatu. Porangatu é a capital goiana do bezerro de qualidade. Antônio Anselmo e amigos estarão colocando à disposição do mercado um gadão, viu? E eu vou mostrar imagens, porque o leilão é presencial e também virtual. Eu já vou começar mostrando imagens para você dessa boiada que vem esbanjando no show e vem estufando a cordoalha. Ó que gadão ímpar da prateleira de cima. Quem trabalha com confinamento, esse é o gado. Essa é a ferramenta certa para você fazer o seu investimento. Isso é só uma prévia do que nós teremos hoje à tarde. Tem outras imagens... Isso, meu amigo Félix vai colocando na tela. Você está vendo o banner da Leiloforte lá atrás? É porque a assessoria fica por conta do meu amigo Renato Amaral. Você pode manter o contato com ele. Quem está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi na região de Porangatu, chega um pouco mais cedo, almoça com o Antônio Anselmo e os seus amigos. Você que é amigo do Antônio Anselmo também, conhece o trabalho dele. Faça o seu investimento com sabedoria. Uma confraternização. É o último leilão do ano que o Antônio Anselmo estará realizando com transmissão aqui pelo SBA. Então, vale a pena você ser convidado. Lembrando que hoje nós temos rodada dupla. À noite, nós temos o leilão da Leilossat, com animais filmados na região de Poconé, naquela terra preta do Poconé, onde o Bacuri topa a folha, nós estaremos colocando à venda animais em várias categorias. O forte da nossa oferta são machos. O evento acontece às 20h30 aqui pelo Canal do Boi. Mais informações você obtém acessando o endereço eletrônico da Leilossat, mantendo contato com o meu amigo Pesão. Você, meu amigo, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, porque os animais estão alocados no Poconé, como eu já disse, no município de Poconé, na região do Pantanal Mato Grossense. Fique antenado para este evento que acontece hoje à noite, nesta sexta-feira, o último leilão também transmitido aqui pelo SBA, que a Leilossat estará realizando um dos últimos já, com fraternização, a reta final para 2016. Agora eu quero falar também de outros eventos que estarão acontecendo nos próximos dias. No sábado, portanto amanhã, nós temos dois grandes eventos acontecendo. Um acontece em Nova Ponte, há uma realização do Sindicato Rural de Nova Ponte, o Vilmarzinho também está à frente desse trabalho, é o leilão Arca de Noé. Leilão Arca de Noé em prol da construção do Hospital do Câncer também. No final de ano, a pecuária deixa de ser negócio e passa a ser solidariedade. Então, você, meu amigo de todo o Brasil, fique antenado neste leilão que acontece pelo AgroCanal, amanhã, sábado, a partir das duas horas, e você é o nosso convidado especial. Amanhã, nós temos um outro leilão muito importante também. Amanhã, a partir das duas horas, nós estaremos juntos com a Conect Leilões. Meu amigo Diego Grácia, o Ney, toda a equipe da Nutrilite que estão prestando assessoria para este leilão. Nós teremos animais filmados. É o gado P.O. Nós temos 90 nuvilhas filmadas na região de Novo Brasil, nós temos animais filmados na região da Fazenda Nova, Jussara. Então, nós temos vários animais. São vacas, todos os animais são P.O. Nós temos vacas, nós temos nuvilhas, nós temos alguns touros que vão à venda neste leilão também. Os animais estão alocados ali naquela região. Você não pode perder no sábado, a partir das duas horas. E a transmissão é aqui pelo canal do Boi. Eu vou encerrando essa minha participação aqui dentro do Bom Dia Produtor. Daqui a pouquinho eu vou voltar. E aí, com a segunda e última participação do dia, nós vamos falar dos eventos que acontecem no domingo. Eu conto com a sua companhia. Volto com você, Antônio. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho, Adriano volta com mais informações dos melhores eventos com transmissão aqui pelos canais do SBA. E agora vamos falar sobre a situação, sobre a crise, a crise que afeta o setor pecuário também no Rio Grande do Sul. Por lá, agentes fiscais agropecuários prometem entrar em greve ainda hoje. Quem traz para a gente mais informações direto do Rio Grande do Sul é a repórter Viviane Lara. A partir desta sexta-feira, fiscais estaduais agropecuários devem parar as atividades até a votação final do pacote orçamentário do governador Ivo Sartori. A decisão integra a mobilização de servidores ligados ao Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul. O principal impacto da greve será nos abatedouros de inspeção estadual e na emissão de guias de trânsito animal realizada nas Inspetorias de Defesa Agropecuária. Nos próximos dias, a Federação dos Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul vai definir quais serão as medidas a serem adotadas pela categoria para integrar a greve do funcionalismo gaúcho. A diretoria da entidade alerta que pela suspensão dos abates pela paralisação dos fiscais poderá haver falta de carne nos supermercados. Viviane Lara para o SBA. E as cotações do suíno apresentaram alta durante a semana e esse é o assunto que você confere daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já com mais informação de pecuária na sua manhã. Fico por aqui. No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória, nem gente correndo para lá e para cá. Um lugar que não tem pausa para o café. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas, Nova Amarok, inspirada em quem usa a inteligência para chegar aonde quiser. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite? Mais carne? Isso é produtividade. As sementes Agromax, investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. É ser boa, hein? Vem aí o primeiro leilão virtual gado de corte de Boconé e região. Dia 16 de dezembro, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Inscreva agora mesmo o seu gado pelos fones 67-999-83-2102 com Pezão ou 65-99-681-2708 com Carlos. Leilão virtual gado de corte de Boconé, Mato Grosso. Realização Leilossate Leilões. 7 horas e 53 minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã para falar agora um pouco mais do mercado do boigodo. Daqui a pouquinho você vai saber sobre o mercado do suíno, mas agora é o mercado do boigodo que está em pauta aqui no Bom Dia, Produtor. A semana seguiu sem grandes negociações. Com a chegada do fim do ano, o mercado do boigodo anda de lado e segue lento nas negociações. Ontem, por exemplo, a cotação do boigodo fechou com uma baixa de 0,64% segundo os dados do indicador Exalc BNF Bovespa. Essa baixa foi no acumulado do mês de dezembro. Ontem a cotação do boigodo fechou em São Paulo a 148,90. Você acompanha agora os números do indicador Exalc BNF Bovespa com relação ao boigodo no mês de dezembro. Acompanhe comigo aqui. A cotação do boigodo é com a referência em São Paulo, segundo o Exalc BNF Bovespa. No dia 1º do mês de dezembro estava sendo cotado o boigodo a 149,93. No dia 5 de dezembro, 149,56 apresentou uma leve baixa e depois, no dia 8, apresentou uma nova baixa chegando a 148,63. No dia 12 de dezembro, foi fixado em 150,37. No dia 14, apresentou uma ligeira baixa chegando a 149,25. E no dia 15 de dezembro, ontem, fechou a 148,90. A variação no mês de dezembro foi de 0,64%. E agora nós vamos continuar falando do mercado do boigodo. Está chegando para você mais informações no Giro do Agronegócio. Acompanhe. O indicador Exalc BNF Bovespa do boigordo avança a dezembro praticamente estável em 149,25 na quarta-feira, dia 14. Ligeira queda de 0,41% no acumulado parcial do mês. Entre os dias 7 a 14 de dezembro, também se observa estabilidade. De acordo com o CPEA, o consumo enfraquecido de carne tem diminuído a demanda de frigoríficos pelo animal. Além disso, a oferta também segue ligeiramente reduzida. No mercado atacadista de carne com osso da Grande São Paulo, os valores da maioria dos cortes também permaneceram estáveis nos últimos sete dias. O preço da carcaça casada bovina apresentou ligeira alta de 0,3% em sete dias, fechando em R$ 10,04 o quilo na última quarta-feira. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou em média R$ 9,64 o quilo, considerando os primeiros 14 dias de dezembro. Em comparação mensal com janeiro, houve queda de 2,5%. Já a carcaça de frango apresentou alta de 15,7% no mesmo período, colaborando com o aumento da competitividade da carne bovina à frente a de frango. Atualmente, é possível comprar 2,3 kg de frango com o preço de 1 kg de carne bovina no atacado. O abate de bovinos no Brasil caiu 2,8% nos meses de julho a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015, e assim atingiu o menor volume em peso de carcaça para um terceiro trimestre desde o ano de 2011, conforme informou o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística, o IBGE. A produção do setor ficou em 1,827 mil toneladas de carcaças no terceiro trimestre, ante 1,879 mil no mesmo trimestre do ano passado. O abate de fêmeas ficou ligeiramente acima da proporção registrada no ano passado. No terceiro trimestre, o número de fêmeas entre os animais abatidos ficou em 36,7% do total, ante 36,4% entre julho e setembro de 2015. Quanto à produção de frangos, o IBGE apontou que o país abateu 1,472 bilhão de animais no terceiro trimestre, uma queda de 2,1% ante o mesmo intervalo de 2015. Granjas de todo o país vêm sofrendo desde a metade do ano com uma disparada dos preços do milho, que apertou as margens do setor e obrigou muitas empresas a reduzir o alojamento de pintinhos. E agora nós temos informações de Brasília. O governo federal anunciou ontem algumas medidas econômicas para beneficiar as famílias brasileiras que estão endividadas e também estimular a economia brasileira em recessão a sete trimestres seguidos. Entre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estão a regularização tributária, incentivos ao crédito imobiliário, desburocratização para as empresas em contribuições trabalhistas, tributárias e fiscais, implantação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, redução de pelo menos 40% no tempo dos procedimentos para importação e exportação de mercadorias. E agora o nosso assunto é o mercado de leilões. Mais uma vez eu falo com o Adriano Edival, que está por aqui nessa manhã de sexta-feira, que passa para a gente as informações dos melhores leilões do país. Adriano, mais uma vez é com você. Bom dia. Olá, mais uma vez estamos de volta. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor com mais uma edição da nossa agenda de leilões. Agora vamos falar dos leilões que acontecem no domingo, como eu havia prometido na primeira intervenção. No domingo eu vou começar destacando os leilões que acontecem pelo Canal do Boi, porque nós temos dois leilões pelo Agrocanal também, mas eu quero falar primeiro dos leilões que vão ao ar pelo Canal do Boi. Logo pela manhã, a partir das 10 horas pelo horário de Brasília, nós teremos o leilão que a MB estará realizando. Meu amigo Murilo Barros é um leilão que é tradicional, nós estamos na reta final também, é o último leilão que a MB estará realizando em 2016, retornando às atividades em 2017. Animais filmados na Baixada Cuiabana, animais filmados em várias regiões do Mato Grosso, na região de Gaúcha do Norte, estarão à disposição do mercado nesta manhã, uma manhã de bons negócios, adentrando até um pouco do período vespertino. Porque às duas horas nós teremos dois grandes eventos que a Central Leilões estará realizando. O primeiro deles é o leilão do Sindiporangaba. O Sindiporangaba estará colocando à disposição do mercado, além de animais da raça Sindiporangaba, tem alguns equinos, tem alguns moares que vão à venda também, são animais que o Sindiporangaba cria. Olha essa fêmea parida que vai à venda, nós temos touros também que estarão à disposição do mercado. Vale a pena o amigo ficar antenado, aproveitar, fazer o seu investimento, vale destacar que são animais que estão a pasto, os animais estão no regime de pasto, estão a campo, são esses animais que estarão à venda, fazem um trabalho bastante interessante o Sindiporangaba. Quero mandar um abraço aqui para a Helena Cury, que está sempre à frente desse trabalho, o irmão dela também. Olha um touro excepcional, né? Então são vários animais que estarão à disposição do mercado neste evento que o Sindiporangaba estará realizando. Como eu disse que a central vem também com rodada dupla, a partir das 17 horas e 30 minutos nós teremos o leilão, aí são touros da raça Nelore que vão à venda, eles já aparecem no seu vídeo. Eu estou falando do leilão GHF, um trabalho interessante que a central estará realizando, vale a pena você acompanhar, fazer os seus investimentos, são 60 touros nesse padrão, nessa bitola que estarão à disposição do mercado neste domingo com transmissão pelo canal do Boi. No canal do Boi também, no domingo, a partir das 20 horas, encerrando as atividades em 2016, vem o trabalho do meu amigo Carlos Guaritá. Carlos Guaritá, o Jair, o Carlinhos Terencio também e quem estará conduzindo este evento é o professor Josias Vitorino, que estará à frente desse trabalho, como sempre faço com a maestria. São animais filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, estarão à disposição do mercado, são animais que vêm num preço bastante interessante, são animais comerciáveis que vão à venda, então quem precisa fazer a reposição, quem está com o dinheiro na conta, agora é a hora de comprar. Você sabe como é que é, não pode deixar de virar o ano com o dinheiro na conta, senão infelizmente o leão dá mais uma bocada ainda, além de todas as outras que vão dando no decorrer do ano. Então você tem que fazer um investimento, faz um investimento com segurança, com precisão, neste leilão que a Leiloboi estará realizando. Falei da agenda do canal do Boi, deixa eu destacar os leilões que acontecem pelo Agrocanal. Pelo Agrocanal, logo no início da manhã, às 10 horas e 30 minutos, nós teremos o leilão das fazendas HD. Fazenda HD colocando à venda bons animais, nós temos fêmeas que vão à venda, fêmeas com graus de sangue, meio sangue, 3 quartos e 7 oitavos também. A Nova Sate vem com dois leilões, esse que eu acabei de mencionar e depois nós temos a Fazenda Novo Mundo, acontecendo às 20 horas, com transmissão pelo Agrocanal também. Aí são 250 fêmeas. São 250 fêmeas também com graus de sangue, meio sangue, 3 quartos, 7 oitavos e 5 oitavos também estarão à venda. Um gado ímpar, fêmeas jovens, vale a pena você acompanhar, fazer os seus investimentos no site da Nova Sate. Estão contidas todas estas informações, são dois eventos que acontecem pelo Agrocanal no domingo, um às 10h30, que eu já disse, Fazenda HD e os seus convidados. E depois, à noite, nós temos Fazenda Novo Mundo também, colocando os seus animais à disposição do mercado. Bom, esta é a nossa agenda para sexta-feira. Nós estaremos saindo de férias no final de semana, no próximo dia 19. Retornaremos no dia 19 de janeiro. Lógico que as empresas leiloeiras também passam por um recesso e nós retornaremos com as energias renovadas para 2017, com muita confiança e com muita esperança. Agora, eu estou falando de esperança, esse recado é importante para você que está acompanhando sempre a nossa programação. Eu falo de esperança, não a do verbo esperar, mas eu estou falando de esperança do verbo esperançar, de ter esperança nas coisas. Se você não tem nada, se tudo que você tentou em 2016 não deu certo, não perca jamais a esperança. Porque o homem só morre, não quando ele morre a matéria, mas sim quando ele perde a esperança. Quando ele perde a esperança, realmente a vida para ele chegou ao fim. Então, nunca perca a esperança, não de esperar, mas sim de esperançar, de ter confiança, de acreditar, de renovar a cada dia. Faça isso para 2016. Estaremos renovando as nossas energias, estaremos sempre com força total, porque 2017 promete, será o nosso ano. Um abraço a todos, um feliz Natal e um feliz 2017. Tchau. Adriano, boas férias e boas festas para você. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar do mercado do suíno em todo o país. Nós vamos apresentar para você a evolução do suíno nas principais capitais e também o preço médio Brasil, que apresentou uma alta expressiva em dezembro. Fique por aqui, voltamos já já com muito mais pecuária na sua manhã. Venha participar deste grande evento, Leilão Especial de Corte, 16 de dezembro, sexta, às duas da tarde. Estarão em oferta animais para cria, recria e engorda, em Porangatu, Goiás. Leilão Especial de Corte, 16 de dezembro, sexta, às duas da tarde. Realização Leiloforte, transmissão Canal do Boi. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Leilão Virtual Top Nelore. Feche o ano de 2016 com excelentes negócios. Oferta de bezerras, novilhas de pista, doadoras e matrizes produção. 17 de dezembro, sábado, às 14 horas. Transmissão Canal do Boi. Se conecte aqui, acesse conecteleilões.com.br. No começo era só um leilão Guiado na vontade pela paixão Mesmo com ventos contrários Nada derruba um sonho visionário E o Brasil viu acontecer Do recinto o boi foi pra TV Correndo os quatro cantos da nação Recinto, gado e agora o caminhão E assim foi O nascimento do canal do boi E assim foi O nascimento do canal do boi Agrocanal e o novo vi chegar Conexão BR entra no ar Os canais que formam o nosso SBA E comemorar Mais um ano com SBA E prosperar Mais um ano com SBA E comemorar Mais um ano com SBA 8 horas e 8 minutos, horário brasileiro de verão Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor Na sua manhã de sexta-feira É um prazer ter você junto com a gente Nessa manhã E agora o assunto do mercado do suíno Que apresentou altas expressivas Durante essa semana Para você ter uma ideia A média nacional Brasil Feita com base em oito praças de produção Apresentou alta de 14,51% Nos últimos 30 dias Você acompanha agora As altas por estado E também a evolução do preço médio Brasil Segundo dados da agência Rural Business Acompanhe comigo Cotação do suíno Nós temos aqui O preço médio Brasil No dia 14 do mês de novembro Estava em R$ 3,79 No dia 21 do mês de novembro Teve alta E chegou a R$ 3,93 No dia 28 do mês de novembro Fixou em R$ 4,06 Depois no dia 6 Apresentou uma nova alta Chegando a R$ 4,25 O quilo vivo do suíno Média Brasil No dia 12 de dezembro Fixou em R$ 4,34 E até ontem Estava em R$ 4,34 O quilo do suíno vivo Segundo a média Brasil Realizada pela agência Rural Business Com base em oito praças de produção A média desse mês avaliado Ficou em R$ 4,04 Variação positiva De 14,51% E nós temos agora também A evolução dos estados Dos oito principais estados Com o preço médio do suíno Acompanha comigo aqui Em São Paulo Nesses últimos 30 dias Ele ficou com preço médio De R$ 4,32 Com alta de 10,22% Em Minas Gerais R$ 4,19 Com alta de 17,48% No Paraná Nesses últimos 30 dias O preço médio do suíno Ficou em R$ 4,13 Apresentou alta de 17,75% No Rio Grande do Sul R$ 4,04 Com alta também De 10,18% Em Santa Catarina R$ 1,99 Perdão Nós temos aqui Informações Em Santa Catarina R$ 3,99 Não é esse o valor Que se vê na tela Apresentou alta de 12% Em Goiás R$ 3,90 Com alta de 13,98% Em Mato Grosso do Sul R$ 4,03 Com alta de 15,24% E no Mato Grosso R$ 3,77 Apresentou alta De 19,60% A maior alta Dos estados pesquisados Foi em Mato Grosso Com alta de 19,60% E nós temos agora Para você mais informações Do mercado do suíno Você acompanha Essas informações Através do giro Do agronegócio Acompanhe As cotações Do suíno vivo E da carne Seguem em alta Na maioria das regiões Pesquisadas pelo CPEA De acordo com pesquisadores Os aumentos Nos preços do vivo Tem refletido A baixa oferta De animais Bem como os reajustes Da carne Entre os dias 7 a 14 de dezembro O valor pago pelo animal Na região de São Paulo Subiu 2,7% Com a média R$ 4,55 O quilo Na última quarta-feira Dia 14 No atacado Da Grande São Paulo O preço da carcaça especial Subiu 1,9% No período Com negócios Na média De R$ 6,61 A carcaça comum Por sua vez Teve queda De 0,8% Passando para R$ 7,17 O quilo No dia 14 O valor bruto Da produção Agropecuária Durante o mês De novembro Alcançou R$ 523,620 bilhões Neste ano De 2016 As lavouras Tiveram valor bruto De produção Em R$ 340,6 bilhões Enquanto que a pecuária R$ 183 bilhões Na série iniciada Em 1990 O resultado Do valor bruto Da produção De 2016 É o segundo maior Ficando atrás Apenas do ano passado Quando alcançou R$ 533,1 bilhões O número referente Ao mês de novembro Foi divulgado Na quarta-feira Pela Secretaria De Políticas Agrícolas Do Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento O Mapa O melhor desempenho Neste ano Foi apresentado Pela Banana Com aumento real De 48,2% Depois Aparecem O feijão Com 25,6% O trigo Com 25,5% A batata Inglesa 24,9% Café 15,9% A maçã Com 12,6% E a soja Com 1,2% Já na pecuária Destacam-se Pelo bom resultado A carne de frango A carne de frango Que teve aumento De 3,4% E os ovos Com 3% Os produtos Que mais tiveram Perdas de valor Na pecuária Foram a carne suína Com queda De 11,6% Bovina 4,7% E o leite E o leite 8,1% Apesar de 2016 Ter sido bastante afetado Por problemas climáticos Os preços agrícolas Recebidos pelos agricultores Foram para a maioria Dos produtos pesquisados Mais elevados Do que no ano passado Isso evitou Que houvesse redução Maior Do valor bruto Da produção Deste ano A mosca branca É um inseto Que preocupa Cada vez mais Produtores E também Assistência técnica De pecuária E também Da agricultura Lá no estado Do Mato Grosso A mosca branca Tem afetado As culturas De soja por lá Quem traz para a gente Agora mais informações Na reportagem É Valdir Pacheco Apesar do nome comum De mosca Trata-se De um inseto Minúsculo Sugador Comum Em diversas culturas Em soja Seus principais surtos Foram detectados Em 1996 No norte Do Paraná E sul de São Paulo Provocando Perdas De 30 a 80% Mais recentemente As infestações De pragas Têm crescido Principalmente No centro-oeste Nesses locais Tem sido verificado Um aumento Considerável De aplicações De inseticidas Para o seu controle E muitas vezes De maneira Errada E abusiva O sucesso No manejo Da mosca branca Com aplicação De defensivos É determinado Pelo timing Da aplicação E conhecer As fases Do inseto Esse manejo Consiste principalmente No conhecimento De todas as fases Desse inseto E também Na escolha De produtos Que alguns produtos Controlam apenas A fase juvenóide Do inseto E outros A fase adulta Então O conhecimento Desses produtos É a eficiência Deles E a dosagem Correta Associada ao Time de aplicação Por que o time De aplicação? De acordo Com o nível De inseto Jovens Que eu tenho Na planta Eu consigo Determinar O meu dano Futuro Que vai ocorrer Nesse soja De acordo Com o ciclo Da cortura Então Às vezes Nós vamos conseguir Entrar Na primeira Aplicação De fungicida Aos 45 40 dias Com a aplicação De um produto Juvenoides Às vezes Nós vamos conseguir Retardar Essa aplicação Para uma segunda Aplicação De fungicida Ganhando Um tempo Ou até Dependendo Do estágio Da cultura Nós podemos Associar Apenas produtos Com efeito Adorticida E diminuindo O custo De uma aplicação De produtos Juvenoides Que tem um custo Superior A essas aplicações De produtos Adorticida Hoje existem Três raças De mosca branca No Brasil Que já estão Criando resistência A alguns Inseticidas Principalmente Os nicotinoides Mais utilizados No mercado Esse manejo Eficiente Da mosca branca Depende do controle Das fases jovens Porque se a gente Pegar cada adulto Hoje Põe em torno De 100 a 300 ovos Então o ciclo É muito rápido Dela Hoje na temperatura Do Mato Grosso Acima de 30 graus Em média 28 26 de área Ela vai durar Em torno De 21 dias Do ovo Até o adulto Então esse é O ciclo De vida do inseto Em alguns Estados Ela chega a durar Até 60 dias Então como Em nosso estado A temperatura O ambiente Favorece A diminuição Do ciclo Dessa praga Nós fazemos Um manejo Visando quebrar O ciclo Eu só consigo Quebrar esse ciclo Quando eu controlo Faço o controle Dos jovens Porque cada jovem Vai me dar Lá no futuro Quando eu virar adulto De 100 a 300 ovos A preocupação Do técnico É que este inseto Está migrando E causando danos Em outras culturas No Mato Grosso É feito a ponte verde Onde temos cultura O ano inteiro Então essa Essa praga É polífuga Então se a gente Pegar quase todas As culturas Que estão no campo O ano inteiro Soja Feijão Algodão Ela vai estar presente No milho Ela já está presente Começou a se desenvolver Já está se reproduzindo Na cultura do milho Mas ainda ele não Funciona como um ponte verde Mas não é tão grande A reprodução Mas é preciso A consciência Desses produtores Principalmente Plantio de soja Safrinha Ele faz um ponte verde E o que está acontecendo É aumento Da população Desses insetos Acho que é preciso Se conscientizar E a aplicação Preventiva De produtos juvenóides Para não deixar Aumentar muito A população Se a gente pega Agora no mês de dezembro Que a cultura Está mais avançada É onde está dando Estouro de população De mosca branca Se todo mundo Se conscientizar E fazer essas aplicações Preventivamente Nós não vamos ter Esse trabalho agora Em dezembro De janeiro No pré-colheita De soja Bom dia Pacheco Para o SBA E antes de um intervalo Aqui no Bom Dia Produtor Eu quero falar para você Das nossas redes sociais E também De como você pode Interagir com a gente Primeiramente Através do e-mail Você pode Mandar para a gente O seu e-mail De onde você estiver Para bondiaprodutor Arroba SBA1 Ponto com Você pode Sugerir Reportagens Entrevistas Você pode também Pedir para rever Algum assunto Aqui no Bom Dia Produtor Então Mande seu e-mail Para a gente Bondiaprodutor Arroba SBA1 Ponto com Além do e-mail Também você pode Assistir O conteúdo do Bom Dia Produtor No nosso portal Na internet SBA1 Ponto com Lá você encontra As matérias As reportagens Que você assiste aqui No Bom Dia Produtor E também nos programas Do SBA E o outro Jeito de você Interagir com a gente É através do nosso Portal Da nossa página No Youtube Do nosso canal Por lá Então acesse Youtube.com Barra Canal do Boi Lá você assiste Na íntegra Os programas Aqui do Canal do Boi Então Já sabe né Acesse E assista O Canal do Boi Também na internet Nós vamos a um breve Intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Para falar do preço do milho Que voltou a apresentar Variações em dezembro O milho Teve alta No mês de dezembro Nas principais capitais brasileiras E nós saberemos daqui a pouquinho Sobre o preço do milho Em Campinas Praça que é referência de preço Para o resto do país Fique por aqui Voltamos daqui a pouquinho Com muito mais Pecuária Na sua manhã Você não pode perder Esse grande evento Quarto leilão virtual Sindhi da Porangaba Dezoito de dezembro Domingo Às duas da tarde Oferta de touros Fêmeas Éguas E moares Quarto leilão virtual Sindhi da Porangaba Dezoito de dezembro Domingo Às duas da tarde Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi No meu escritório Não tem secretária Cuidando dos recados Não tem vaga na garagem Cadeira giratória Nem gente correndo Pra lá e pra cá Um lugar que não tem Pausa pro café Mas no meu escritório Toda hora é happy hour Também Com uma vista dessas Nova Amarok Inspirada em quem usa Inteligência para chegar Aonde quiser Venha em uma excelente oportunidade Para seu negócio Leilão virtual GHF Agronegócios Dezoito de dezembro Domingo Às cinco e meia da tarde Oferta de quarenta Reprodutores Melore P.O. Leilão virtual GHF Agronegócios Dezoito de dezembro Domingo Às cinco e meia da tarde Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi A vitrine dos bons negócios Encerra dois mil e dezesseis Com uma seleção A altura do que você conferiu O ano todo Leilão virtual de corte Encerramento Vitrine Leilões Bezerros Bezerras Garrotes e novilhas Animais filmados Em Mato Grosso do Sul Dia quinze de dezembro Quinta-feira Às vinte e trinta Leilão virtual de corte Encerramento Vitrine Leilões 2016 Transmissão Canal do Boi Oito horas e vinte e dois minutos Bom dia produtor De volta na sua manhã de sexta-feira E agora o assunto É o preço do milho O preço do milho Voltou a apresentar Evolução em dezembro Segundo expectativas do mercado A tendência é de preços firmes Até a primeira colheita Da safra de 2017 Ontem, por exemplo, na Passa de Campinas Praça que é referência de preço Para o resto do país A saca de 60 kg do milho Fechou a R$ 38,63 Alta no acumulado de dezembro De 5,86% Você acompanha agora dados do CPEA Com relação ao preço do milho Acompanha comigo aqui O preço médio do milho Saca de 60 kg Na Praça de Campinas Praça que é referente de preço Para o resto do país No dia primeiro do mês de dezembro Estava sendo cotada a saca A R$ 35,98 Já no dia 5 de dezembro Apresentou alta chegando a R$ 36,26 No dia 8 Apresentou uma nova alta Fechando a R$ 37,65 No dia 12 de dezembro Apresentou também uma nova alta Uma ligeira alta E fixou em R$ 37,81 No dia 14 Estava sendo cotado a R$ 38,31 E ontem, no dia 15 de dezembro No meio do mês Fechou a R$ 38,63 O preço da saca do milho Na Praça de Campinas Em São Paulo A variação durante esse mês de dezembro Foi de 5,86% E agora o assunto É sobre a previsão do tempo Vamos falar mais uma vez Com a Graziela Gonçalves Que passa pra gente As mínimas e máximas por região Para essa sexta-feira E também para os próximos dias Graziela, mais uma vez Bom dia, é com você Bom Antônio Na imagem de satélite A gente ainda continua vendo Muitas nuvens carregadas A frente fria Que agora avança pelo litoral Da região sudeste Está mais afastada Mas ela também ajuda A canalizar a umidade da Amazônia Desde a região norte Como já vem acontecendo Desde os últimos dias Inclusive na região sul do país A maior umidade do sol Concentra-se ainda No estado do Paraná E também parte de Santa Catarina Como a chuva acabou diminuindo Mais cedo no estado Do Rio Grande do Sul Essa umidade ainda segue Mais baixa por lá Em torno de 30% Até no máximo 40% Agora a expectativa Ao longo dos próximos dias É que aos poucos Essa chuva retorne Teremos acumulados Em torno dos 30 milímetros Se espalhando por grande parte Da região Teremos até 50% Aqui no extremo leste Do estado do Paraná Mas por enquanto Essa chuva Ainda não é Completamente generalizada E a temperatura Ao longo dos próximos dias Ainda vai ficar mais baixa Principalmente Na Serra Catarinense Com mínimas em torno Dos 9 graus Já durante a tarde A alta amplitude térmica Com temperaturas Passando dos 30 graus Principalmente No estado do Rio Grande do Sul Agora para o próximo período Expectativa ainda De chuva Para a região Que deve voltar A ganhar força No estado do Rio Grande do Sul Recuperando essa baixa umidade Teremos acumulados por lá Em torno dos 50 Até no máximo 70 milímetros Já a temperatura Não será mais tão baixa Teremos mínimas Aí na casa Dos 16 graus Na Serra Catarinense E durante a tarde Volta fazer calor Para grande parte da região Agora na região sudeste Como a chuva Foi mais abundante Essa umidade do solo Segue elevada E principalmente No estado de Minas Gerais Aqui também divisa Com o leste paulista Espírito Santo E parte do Rio de Janeiro Temos um solo Praticamente saturado Agora no oeste paulista Aos poucos Como essa chuva Acabou sendo mal distribuída Ainda temos um baixo nível De umidade do solo por lá Agora ao longo dos próximos dias A expectativa Vai ser de chuva ainda Porém Já não vai ser tão bem Generalizada Quanto era antes Teremos aí Chuva mal distribuída Mas com acumulados Que podem chegar Até os 50 milímetros Entre o sul de Minas Gerais E também O estado de São Paulo Agora com relação As temperaturas Até o final desta semana Ainda teremos temperaturas Mais baixas O sul de Minas Deve registrar Mínimas em torno Dos 13 graus Durante a tarde Temperatura Que já não sobe tanto Principalmente entre Minas Gerais E leste de São Paulo Já no oeste paulista Faz calor E ao longo dos próximos dias Na próxima semana Ainda teremos previsão De chuvas mal distribuídas Os acumulados Ainda não vão ser tão elevados Mal vão passar aí Dos 30 milímetros Entre o sul de Minas E o estado de São Paulo Agora a temperatura Já volta a subir mais Ao longo dos próximos dias Mínimas que mantém A sensação de abafamento Já desde Do período da manhã E durante a tarde Calor em grande parte Da região Agora o centro-oeste Como não teve chuva Completamente generalizada A gente já vem falando disso Principalmente no estado Do Mato Grosso Do sul e sudoeste Do Mato Grosso Por lá Essa umidade do solo Ainda segue mais baixa Agora Entre essas áreas Aqui do Mato Grosso Também Goiás Umidade elevada Por conta das chuvas Que foram mais abundantes Agora ao longo dos próximos dias Vai continuar chovendo De maneira significativa Mesmo Ainda sobre o estado Do Mato Grosso Com acumulados Que podem chegar Até os 100 milímetros Já entre o estado Do Mato Grosso Do sul e Goiás Esse acumulado Não vai ser tão alto E a chuva vai ser Um pouco mais mal distribuída A acumulados Em torno dos 15 milímetros A temperatura pela manhã Ainda vai ficar Um pouquinho mais amena Até o final desta semana Durante a tarde Volta a fazer calor Principalmente no Mato Grosso Do sul E para o próximo período Lá para a próxima semana A chuva diminui De uma maneira geral Em toda a região A temperatura pela manhã Já volta a ficar mais elevada Principalmente no Mato Grosso Do sul E durante a tarde Deve fazer calor Sobre os 13 estados Agora na região norte Também região nordeste Temos aí algumas regiões Com altos índices De umidade do solo Por outro lado Nessas áreas mais alaranjadas Como a chuva por lá Não chegou de maneira significativa Essa umidade do solo Segue mais baixa Agora ao longo dos próximos dias Chuvas que vão se concentrar mesmo É na região norte Por lá ainda dá para recuperar Um pouco mais dessa umidade Agora infelizmente A região nordeste Ainda vai receber baixos Volumes acumulados E só deve chover de maneira Um pouquinho mais significativa Aqui no litoral Do estado do Maranhão E também Ceará Já no interior A umidade do solo Pode começar a cair Agora as temperaturas Ao longo dos próximos dias Ainda vão se manter um pouquinho Mais amenas pela manhã Durante a tarde Vai continuar fazendo calor Nas duas regiões Teremos máximas Aí que podem até passar Dos 30 graus E para o próximo período A chuva diminui Mesmo é na região nordeste No interior Então essa umidade do solo Ainda pode continuar em queda É apenas no litoral norte Que essa chuva pode ganhar Um pouco mais de intensidade Ali no Rio Grande do Norte Teremos acumulados Em torno dos 70 milímetros E na região norte De uma maneira geral A chuva ainda continua Beneficiando aí esse solo Só que ao longo dos próximos dias Também teremos temperaturas Aí mais elevadas Desde o período da manhã E vai continuar fazendo calor Nas duas regiões Aí passando até dos 30 graus Eu volto com você no estúdio Graziella, obrigado pelas informações Graziella, volta daqui a pouquinho Para falar para a gente Previsão para hoje Sexta-feira para amanhã, sábado Agora nós temos informações Direto do Rio Grande do Sul Por lá, regiões do norte E nordeste do estado Foram atingidos por um forte temporal Chuvas fortes com granizo e ventos Quem traz para a gente Mais informações sobre o ocorrido É a repórter Viviane Lara Na última terça-feira Um forte temporal Atingiu o Rio Grande do Sul Municípios da região noroeste Estão entre os mais afetados Na zona rural Muitas lavouras de milho Foram prejudicadas Nas áreas com soja Boa parte será replantada Técnicos estão fazendo Levantamento a campo E somente nos próximos dias Os estragos poderão ser contabilizados Parte dos produtores atingidos Possuem o seguro das culturas O que ameniza os prejuízos Mas que traz outra preocupação Uma vez que solicitado As lavouras ficam desprotegidas Nas localidades afetadas pelo temporal Há mais de 20 dias Precipitações significativas Não eram registradas Viviane Lara para o SBA Bom dia produtor Vai um breve intervalo comercial Nós voltamos daqui a pouquinho Para falar sobre Os números do mercado financeiro nacional E também internacional Daqui a pouquinho teremos Os números Do mercado financeiro da Europa E também da Ásia Direto de São Paulo Com o Walter Puga Fique por aqui Voltamos já já Com mais informações de pecuária Na sua manhã Vem aí o primeiro leilão virtual Gado de corte de Boconé e região Dia 16 de dezembro Às 20 horas Com transmissão do Canal do Boi Inscreva agora mesmo No seu gado pelos fones 67-999-83-2102 Com Pézão Ou 65-99-681-2708 Com Carlos Leilão virtual Gado de corte de Boconé, Mato Grosso Realização Leilossate Leilões A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais O maior rebanho comercial do mundo Chegamos a esse número Graças ao trabalho incansável De pecuaristas, técnicos e cientistas Que atuam na veterinária A Champion Saúde Animal Se orgulha de fazer parte Dessa importante fonte Geradora de alimento saudável Champion Há 60 anos Desenvolvendo soluções Para a pecuária brasileira Quem usa, recomenda Venha participar deste grande evento Leilão especial de corte 16 de dezembro, sexta Às duas da tarde Estarão em oferta animais Para cria, recria e engorda Em Porangatu, Goiás Leilão especial de corte 16 de dezembro, sexta Às duas da tarde Realização Leiloforte Transmissão Canal do Boi Leilão virtual Top Nelore Feche o ano de 2016 Com excelentes negócios Oferta de bezerras Novilhas de pista Doadoras e matrizes produção 17 de dezembro, sábado Às 14 horas Transmissão Canal do Boi Se conecte aqui Acesse Conecteleilões.com.br 8 horas e 34 minutos Bom dia, produtor De volta na sua manhã de sexta-feira É um prazer ter você junto com a gente E agora o assunto é sobre a soja No estado do Mato Grosso do Sul As quedas nas temperaturas Fora de época estão provocando Reações nas lavouras de soja No estado E tem ocasionado a chamada Falsa virose da soja Quem traz pra gente mais informações Sobre esse fato É a repórter Miriam Valadares Acompanhe Com as lavouras em desenvolvimento Nesta safra Os agricultores de Mato Grosso do Sul Têm se deparado com a chamada Falsa virose da soja Ocasionada por quedas bruscas Na temperatura No sul do Mato Grosso do Sul A gente vai ver que ocorreram Três frentes frias Uma no começo de outubro Uma mais pro fim E uma já em meados de novembro O pesquisador da Embrapa Agropecuário Oeste Relata que muitos agricultores Têm procurado a instituição Preocupados com a queda na produtividade No Mato Grosso do Sul Safra passada e retrasada Tiveram alguns casos bem pontuais Que não geraram preocupação As plantas recuperaram E desenvolveram normalmente Mas esse ano aqui No sul do Mato Grosso do Sul A procura foi maior Porque existiram mais casos Também não foi uma coisa Generalizada Nada em grandes proporções Mas aumentou um pouco A incidência Então aquele produtor Que tem um talhão lá Que tem a manifestação Desse sintoma É claro que ele fica preocupado Já relaciona com impacto negativo Na produtividade Acaba procurando Assistência técnica O setor de pesquisa no caso A recuperação das lavouras Atingidas pelo distúrbio fisiológico Pode ser um pouco mais lenta Por conta do veranico Que atinge a região Problema à parte Pode-se dizer que as lavouras de soja Têm apresentado um bom desenvolvimento Conforme relata O presidente do Sindicato Rural de Dourados De maneira geral A maioria das lavouras Estão com um estande bom Bem formado Então para nós Trinta dias de veranico É normal A gente apesar desses trinta dias A gente espera Que tenha uma colheita normal E agora o assunto É sobre fertilidade animal O Fertagium é um anumônio sintético Que ajuda na fertilidade das vacas Quem traz para a gente agora Mais detalhes É o jornalista Jorge Zaidan Que conversou com o pesquisador Da Embrapa Pantanal Ériclis Nogueira Que traz agora para você Mais informações sobre o assunto Acompanhe Muito bem Nós vamos saber Do pesquisador da Embrapa Pantanal Ériclis Nogueira Como funciona esse projeto Que está dando mais eficiência Um índice maior de preenheis Nas vacas submetidas A IATF Que é a Inseminação Artificial Em Tempo Fixo Como é que vocês conseguiram Aumentar o índice de preenheis Você disse que está em torno De 40% a 50% Na IATF E vocês subiram um pouco Esse índice Como é que isso aconteceu? Exato É Os índices são muito variáveis E muitas vezes o produtor Vai usar uma IATF E falou Ah, mas o meu aqui deu 40% E o produtor A empresa que me vendeu A loja Falou que prometeu 60 ou 50 E muitas vezes o produtor Frustra com isso Então a gente Tentou fazer Experimentos de forma prática Sem alterar muito o manejo Dos lotes de IATF Sem alterar muito o custo E observamos o seguinte Mesmo as vacas Que são feitas No protocolo de IATF Então aquele Coloca o implante Aplica uma dose O implante de progesterona Aplica uma dose de estradiol Fica esse implante Por 8 ou 9 dias Então na retirada do implante É aplicado novamente Alguns medicamentos Prostaglandina Outro estradiol Outro Ou um cipionato de estradiol Ou benzoato de estradiol E um ECG Um Indutor de crescimento Então nesse momento Da retirada do implante Até o dia da inseminação Varia aí de 48 a 54 horas Nesse intervalo E a gente observou Que essas vacas No dia da inseminação As que apresentaram Cio Medidas através Daquele bastão Marcador na anca Do animal Que a gente coloca No dia da retirada Então no dia 8 Vai lá e passa o bastão E no dia 10 Na hora de seminar Avalia se essa vaca Foi montada por outra Se tirou a tinta Aquelas que tiraram Bastante a tinta Nós percebemos Um índice de preenche 60% E aquelas que tiraram A tinta intermediária Que foram montadas Um pouquinho Ficaram com a preenche Por volta de 50% E aquelas que não Tiraram a tinta Ou seja Não foram montadas Não apresentaram Cio Tiveram uma preenche Abaixo de 40% Então dentro Do lote A gente observou Vacas com mais cio Mais preenche Agora Na técnica da IATF Não precisa observar O cio Vocês fizeram Essa observação de cio Para melhorar os trabalhos Para melhorar a pesquisa Exatamente Já fizemos até Outros trabalhos Observando o cio Daquela forma tradicional Rufião Marcando a vaca Mas eu acredito Que é um trabalho Que não precisa ser feito E aí lançamos mão Do bastão Que é uma técnica simples Utilizada muito Em gado leiteiro Em outros Pesquisadores Já recomendam isso Mas a gente tentou Dar uma nota Então a nota 1, 2 e 3 Naquelas vacas De distribuir A de 60% De índice de preenche A nota maior Exato E a de 40% A nota menor Exatamente Como é que vocês elevaram O que vocês fizeram Para elevar o índice Dessas vacas De 40% O índice de preenche Que devem fazer parte Da média do Brasil Como você disse Com certeza Com certeza É importante ressaltar o seguinte Zaidan No Pantanal Os índices Foram mais baixos De preenche Em relação ao Planalto Então aqui no Planalto Tivemos várias fazendas Avaliadas aqui Nós tivemos taxas de preenche Melhores Uma média De 55% Contra 45% De Pantanal Então no Pantanal Já temos um Desculpa Pode falar No Pantanal Já tivemos um índice de preenche Menor Até pela condição de calor De distância De propriedade Qualidade nutricional De passagem Eu queria explicar Que esse Planalto E Pantanal Se refere a Mato Grosso do Sul Que tem essas duas partes O Pantanal baixo E o Planalto Que são as demais regiões Do estado Exato E o Mato Grosso também Vamos esquecer O Mato Grosso também Que é outro centro de cria também Sim, exato Então, Zé A partir dessa observação Que as vacas que observaram O sil Tiveram melhores preenches Nós tentamos uma estratégia Para aumentar a preenche Daquelas que não demonstraram Vários trabalhos Já mostraram Que o GNRH No caso a gente usou Um produto ainda Que participou De parceiro nosso A MSD O GNRH da MSD A gente usou o fetargil Para fazer essa aplicação Na hora da inseminação É um hormônio? É um hormônio Chama Hormônio liberador De gonadotrofinas Então ele induz A ovulação Daquele folículo Que está pronto Para ser ovulado Geralmente as vacas Que dão menos sil Tem um folículo menor Então tem menos pressão De sil De estro E aí a gente Aplicou Esse fetargil Apenas nas vacas 1 e 2 Então com Nada de sil Ou pouco sil Por que não aplicamos Nas tintas 3 As de muito sil Porque já outros trabalhos Demonstraram que Nelas O fetargil O GNRH Não faz efeito Porque ela já está pronta Para ovular Então aplicando Nas tintas 1 e 2 Esse fetargil Nós conseguimos Um aumento De preenches Nessas vacas Que subiram Para 50 50 e pouquinhos por cento Se equipararam As vacas De melhor índice Se equipararam Não chegaram Nos 60 Mas subiram Em relação Aqueles menos De 40 por cento Então tivemos Um aumento De preenches E pela avaliação Econômica Que nós fizemos Esse hormônio Aplicado Nesses lotes Tinta 1 e 2 Pouco sil Ou nada de sil 1 a 2 por cento De aumento De preenches Já paga A utilização Do medicamento Doutor Ériclis Nogueira Pesquisador Da Embrapa Pantanal Falando sobre Um protocolo Que auxilia Que aumenta A eficiência Dos protocolos De IATF No Pantanal Muito obrigado Pela sua entrevista Aqui conosco Muito obrigado Agora eu pergunto Você conhece A VDTEC Plus A VDTEC Plus É um maquinário Que auxilia Na implantação De pastagem Ela faz com que A pastagem Seja feita Através das sementes Das cultivares Que são também Comercializadas Pela Germipasto Quem vai explicar Mais pra gente Quem vai falar Tudo sobre a VDTEC Sobre as cultivares É o Guilherme Beretta Que está por aqui Nessa manhã de sexta-feira Guilherme Muito bom dia Olha, muito bom dia A você que nos acompanha É isso mesmo Nós vamos falar Sobre a VDTEC Plus Uma máquina específica Para semente de pastagem Então você que tinha Até então Problema aí Na distribuição Da sua semente de pastagem Hoje você tem A grande opção De estar adquirindo A VDTEC Plus Uma máquina que tem Duas grandes características A primeira delas Seria justamente Melhorar a plantabilidade Da sua semente de pastagem Afinal Por ser uma máquina elétrica Ela é muito precisa Inclusive Atende aí O novo conceito Da formação E da reforma Da pastagem Que é trabalhar Com o número de sementes Por metro quadrado E não mais quilos Por hectare Dessa forma Nós conseguimos Ter uma melhor formação E é isso Que qualquer produtor rural Almeja aí Na sua formação Da sua pastagem A outra grande característica É justamente Economia E quando a gente Fala em economia Essa palavra soa Muito bem Independente Da atividade Que você exerce Porque esse é O grande desafio Você economizar Com qualidade E um dos grandes Propósitos dessa máquina É justamente isso Olha, nós estamos vendo aí Nesse instante Os vibrodosadores Que são as peças Que deram exatamente Patente para Verdetec É onde tem toda A regulagem Dessa máquina Através desses Pequenos orifícios Esses ovalados Onde nós temos aí A quantidade De quilos por hectare Temos também A espécie forrageira E também A largura de trabalho São várias combinações Para que uma delas Atenda A exigência Na sua propriedade Por isso Meu amigo Não perca tempo Os telefones Já estão na sua tela Entre em contato Agora mesmo Com a central Da Germipasto E adquira já A sua VDTEC Plus Bom, vamos dar exemplo disso Nós vamos lá Para o Rancho Mariani Uma propriedade Lá no interior Do Mato Grosso Que adquiriu a VDTEC E a partir de agora A gente confere os resultados A tomada de decisões É o fator que leva Ao sucesso Ou não De uma atividade rural Dúvidas e questionamentos São normais No dia a dia Do campo Com isso É fundamental Que o produtor Faça a escolha certa Evitando prejuízos No bolso Apareceu outra empresa Que ofereceu Semente Até no começo Eu achei que era Melhor Por causa que ele Fiz um preço melhor Mas para o fim Foi o pior Dos negócios Que eu fiz Na minha vida Porque quando Com o truxa Semente Que eu comecei a jogar Não descia no vincão Era mais terra Que semente E daí foi aonde Que eu devolvia Semente Para ele A Gernipasto Se preocupa Sempre em levar A informação certa Garantindo assim Segurança e eficiência Para que o produtor Tenha satisfação Sempre com os produtos Da Gernipasto Eu achei muito bom Porque a gente ganha Com isso aí Porque vem as informações Para a gente Assim Como apareceu Crise E a gente ganha Com isso aí Ganha Gasta menos De semente Gasta menos De semente E ganha tempo O representante Da Gernipasto Na Baixada Cuiabana Cristian Moreira Conta como iniciou Os trabalhos Da Gernipasto Com o Rancho Mariani Ele fez o contato Com a Nova Era Comigo Através Do site Da Gernipasto Através Do filho dele Que estava fazendo Agronomia E começou a procurar Algumas variedades De semente Novas Para usar Na fazenda dele E nessas procuras Através da internet Ele entrou No site Da Gernipasto E aí Automaticamente Ele fez o contato Com a gente E eu estive lá Verifiquei A área Que ele ia jogar A primeira coisa Foi ver A necessidade Onde ele queria chegar Qual seria o objetivo Qual o tipo De gado Que ele iria Trabalhar E aí a gente Indicamos Uma variedade Para ele Que era Mais propícia Para aquela área Dele Ele teve duas Ele teve A brisanta Marandu Que é Para o manejo Que ele iria fazer Era a melhor opção E teve também O maçai Que é um piquete Que ele queria Para a tropa Para o próprio Carneiro Também Que ele usa Esse carneiro Mas seu Valdecir Quais sementes Foram usadas Na propriedade Pura incustrada Que é a semente Da O braquiário Marandu Eu até fiquei Meio assim Digo Será que vai Funcionar mesmo Será que não vai ser Pouca semente Por hectare Doze quilos Digo Eu digo Bom Eu disse Para o Leonardo Meu filho Digo Bom Experimentar Bom Ver se for Uma realidade Se for verdade Se não for verdade Disso aí Que ele falou Daí nós vamos Conversar com ele A verdade está aqui É o que vocês estão vendo O jeito que nasceu E doze quilos Por hectare A gente dá A manutenção Da máquina A forma que a máquina Trabalha Muito melhor Porque tu coloca Na frente Eu coloquei Na frente do trator E vim com a grade Atrás Cobrindo a semente Então tu ganha Com isso aí Ganha tempo Tempo de serviço Menos gasto Faça como o senhor Valdecir Mariani Escolha o certo Escolha Germe Pasto Germe Pasto Sempre ao lado Do homem do campo Olha está aí A VDTEC Fazendo todo o diferencial Nós vimos aí No Rancho Mariani O plantio Feito com a VDTEC E a gente consegue Nitidamente observar Que o número De plantas Por metro quadrado É bastante satisfatório Fazendo com que Você tenha aí Boas formações Da sua pastagem Olha meu amigo Não perca tempo Você que ainda Não fez o plantio Da semente Na sua propriedade A VDTEC Venha realmente De acordo com aquilo Que você preconiza Aí na sua fazenda rural Basta pegar o telefone E entrar em contato Com a central de vendas Da Germe Pasto Operadora 067-3389-6700 E também 0800-647-0050 Aí está o nosso portal Na rede mundial De computadores O germepasto.com.br E você pode acompanhar Também A empresa Através das mídias sociais Facebook.com Barra Germe Pasto Aí o nosso endereço No Instagram Também Arroba Germe Pasto E lá no canal De vídeos Da internet No Youtube Você encontra Diversos vídeos Inclusive esse Do Rancho Mariani Que você tem acesso Em poder assistir novamente Bom meus amigos É isso por hoje Um grande abraço A todos E até a próxima Guilherme Obrigado pela participação Pelas informações Até segunda-feira E agora Nós vamos falar Com o Walter Puga Que está nesse momento Na BMF Covespa E traz pra gente As informações Do mercado financeiro Nacional E também internacional E o Walter Traz também agora Informações Sobre uma nova plataforma Que auxilia O pecuarista Com informações De preços É isso mesmo Walter Bom dia Bom dia Antônio Bom dia a você E bom dia a todos Bom, muitas informações Hoje Uma sexta-feira Em que os jornais Os sites de internet Estão repletos De dados O ano Caminha para o final E o mercado Já se acomoda A mudanças No Brasil E no mundo E vamos começar Pelo que ocorre Bem distante daqui Viu Antônio Porque os estrangeiros Mudaram a sua visão Pessimista Do mercado japonês E desde a eleição Do novo presidente Dos Estados Unidos Donald Trump Eles já compraram 19 bilhões de dólares Em ações Na Bolsa De Tóquio Bom, os investidores Estrangeiros Com essa mudança De visão Que tinham do Japão Já compraram 19 bilhões de dólares Líquidos Em ações No Japão Desde a vitória De Donald Trump Anunciada em 9 de novembro Bom, apenas no período De 8 a 14 de dezembro As compras líquidas Totalizaram quase 5 bilhões de dólares No mercado japonês Bom, a Bolsa de Tóquio Fechou numa máxima Este ano Nesta sexta-feira Na medida em que O dinheiro japonês Continuou a se enfraquecer Frente ao dólar Desde o fechamento Do mercado no Japão E também de outras Bolsas na Ásia O mercado asiático Termina E você acompanha comigo Com este movimento Que você tem Na tela do seu televisor Veja O índice Nikkei Subiu 0,66% Ou seja Com isso Durante esta semana O índice mais importante Do Japão Que é o índice Nikkei Da Bolsa de Tóquio Que subiu 0,66% Nesta madrugada Já teve uma valorização De 2,13% Já em Hong Kong Um ajuste negativo Queda de 0,18% Mas veja Na China Uma recuperação O índice Xangai Composto Subiu 0,17% Shenzhen Subiu 0,95% E o índice Cospe da Bolsa de Seul Também teve uma alta Uma alta De 0,25% Então o mercado Na Ásia Reagiu positivamente Exceção Aí é um ajuste negativo Que nós tivemos No mercado de Hong Kong Como você acaba de constatar Na tela do seu televisor Temos outros índices Também Na região da Ásia Por exemplo O índice sul-coreano Subiu Mas o Taiex Recuou 0,36% Em Taiwan Na Oceania A Bolsa australiana Foi pressionada Por papéis de mineradoras E petrolíferas E lá O índice mais importante É o Standard & Poor's ASX 200 Terminou o dia Com ligeira queda Em Sidney A Bolsa de Sidney Teve esse índice Que é o mais importante Lá Com queda de 0,10% Agora o que ocorre No mercado europeu Você acompanha A partir de agora Porque os futuros de petróleo Sobem nesta manhã Em meio a relatos De que o Kuwait Grande produtor De petróleo Estaria reduzindo A sua oferta No mercado É o quinto maior produtor O Kuwait Da organização Dos países exportadores De petróleo E ele produziu 2 milhões e 780 mil Barris por dia Em novembro Ou seja Quase 2% menos Que no mês anterior Segundo relatórios Divulgados Durante a madrugada Houve alguma volatilidade No mercado de petróleo Por conta disso Mas isso decorre também De realização de lucros Importante falar Porque houve ganhos Acumulados Nos últimos 30 dias De quase 11% No mercado de petróleo Lá em Nova York E de mais de 14% De ganho Com contratos futuros De petróleo Na ICE Em Londres Lógico Depois de toda a forte alta Assim como ocorre Com café Com soja Com milho Quem opera No mercado futuro Vende os contratos E nessa venda Com movimento de baixa Agora O que ocorria Nesta manhã É que o petróleo Para fevereiro No mercado futuro Lá em Londres Subia pouco Mas subia 0,15% Já era negociado Acima de 54 dólares O barril Petróleo tipo WTI Negociado em Nova York Para janeiro recuava Mas recuava muito pouco 0,02% Na Naimex Mesmo assim Bem perto de 51 dólares O barril Veja que esses valores Para quem acompanha Bom Dia Produtor São valores muito acima Do que nós víamos Em meses anteriores Nós chegamos aqui A comentar sobre petróleo Na faixa de 30 35 dólares O barril Agora já temos petróleo No final do ano Acima de 50 dólares O barril Que o mercado espera Deva se manter Isso lógico Vai provocar mudanças No mercado internacional De commodities Sejam elas agrícolas Ou as chamadas commodities Metálicas E também provoca Uma acomodação No mercado de bolsa As bolsas operam Sem fôlego na Europa Também em Nova York Nesta sexta-feira Um dia de agenda esvaziada Como se diz No jargão do mercado Não há grandes expectativas Em relação a números Não há nada Que deva ser anunciado Seja sobre taxa de emprego Inflação Alta de juros Então o mercado trabalha Em todo o mundo hoje Com uma certa acomodação Agora veja o comportamento Você acompanha comigo agora Vamos lá Bolsas na Europa Frankfurt agora Perto da estabilidade Com leve queda De 0,01% Londres opera Com alta De 0,18% Já a bolsa de Paris Recua 0,26% Madri cai agora 0,39% Milão Tem uma leve alta De 0,05% Agora há pouco No mercado americano No chamado Vamos voltar Ao outro Ao cenário Bom Mas nos Estados Unidos Agora o importante Que eu gostaria de dizer É que Índice Standard & Poor's Futuro Operava estável Nasdaq Futuro Operava agora há pouco Com 0,04% De baixa E o que nós temos No Dow Jones Futuro É que uma alta De 0,07% Mercado Praticamente Paralisado Não há grandes Expectativas De alteração Hoje É o que nós temos visto Nos primeiros números Nesta manhã Aqui no Brasil No entanto Com a agenda fraca Os operadores De mercado Devem continuar Mensurando Na verdade O impacto Econômico Das dez medidas Anunciadas ontem Pelo presidente Michel Temer E que podem voltar A minimizar As delações Que foram feitas No processo Da operação Lava Jato Quando um ex-executivo Da Aldebrecht Envolveu Na sua denúncia O presidente Michel Temer Assim como Também Há uma crise Entre os poderes Judiciário Legislativo O executivo Tenta Administrar Essa situação Bastante complicada Mas Ainda que Dentro de uma certa Calmaria Embora Tumultuada De certo modo Há uma calmaria Nesta sexta-feira O mercado se acomoda Ao que foi anunciado Ontem Mas o anúncio Feito ontem Na verdade Parece mais Interessado Em diminuir O impacto Dessas delações Nada que atinja Diretamente As empresas De modo a provocar Uma grande alteração Na expectativa De qualquer maneira Dez medidas Foram anunciadas Entre elas Envolvendo Trabalhador Fundo de garantia E também Perspectivas de redução Da taxa de juros Para o cartão De crédito O que aconteceu Ontem No mercado Acionário Brasileiro Você tem agora Na tela do seu Televisor Acompanhe comigo Nosso índice Bovespa 58.396 pontos Subiu Subiu pouco Mas subiu 0,31% Não retorna A faixa Dos 59 mil pontos Ainda muito distante Dos 60 mil pontos Que nós vimos Recentemente E o mercado financeiro Ontem movimentava Menos de 7 bilhões De reais A movimentação Não foi muito além De 6 bilhões E 680 milhões De reais O que é considerado Um número razoável Para o mercado Mas abaixo Do que normalmente Se espera Para a movimentação No mercado de ações Enquanto isso O dólar Continua a subir Voltou agora A faixa de 3 reais E 37 centavos É o que você confere Comigo agora Vamos lá 3 reais e 37 centavos Subiu ontem O dólar 1,07% Se bem que Chegou a ser negociado Na faixa de 13,41 Na máxima do dia Foi a 3 reais e 41 centavos O mercado já esperava Operadores de mercado Que terminasse o ano Na faixa de 13,50 Mesmo com a alta A alta não retornou As números De 3 reais e 40 centavos Terminou a 3 e 37 Foi o fechamento de ontem A expectativa De taxa de juros Mais alta Lá nos Estados Unidos E isso lógico Provoca Como se espera Uma perspectiva de alta Para o dólar Na medida em que Haverá uma fuga De dólares de países Como o Brasil Rumo ao mercado americano Essa alta Na taxa básica De juros Lá nos Estados Unidos Na taxa de juros Estabelecida pelo Federal Reserve O Banco Central Norte-americano É que deve provocar Uma mudança No mercado de câmbio E essas são as principais Informações Até este momento E eu vou continuar Agora Lembrando que Uma informação Divulgada ontem Pela Organização Internacional Do Trabalho Da conta Isso foi um levantamento Publicado Que é publicado A cada dois anos Sobre salários De trabalhadores Em todo o mundo Mostra que o trabalhador Brasileiro Sofreu a maior Queda de salário Em termos reais Entre todos os países Do G20 Isso ocorreu agora Durante 2016 E em 2015 Já esteve também Entre as três nacionalidades Que mais perderam Em todo o mundo Então salário Do trabalhador Perde e perde muito Consequência Para o homem Do agronegócio É imediata Porque a crise econômica Que se abate Sobre o consumidor brasileiro E notadamente Redução de salário Para trabalhador brasileiro Reduz o abate De bovinos Ao menor nível Em cinco anos Muitas vezes Empresário do campo De olho no custo Que ele tem Na sua propriedade Critica E acha exagerado Do salário do trabalhador Mas é importante Que esse salário Seja razoável Para consumir E na falta de consumo O resultado foi Que a crise econômica Reduziu mesmo O abate de bovinos Ao nível mais baixo Dos últimos cinco anos Aliás o assunto É destaque hoje No jornal Folha de São Paulo No jornal Valor Econômico E também em outros Jornais do país É que o abate de bovinos No terceiro trimestre Deste ano Foi o menor Dos últimos cinco anos Para esse período do ano Esse período aí Que nós consideramos Outubro, novembro Foram abatidos 7 milhões e 320 mil animais Que resultaram Em 1 milhão e 830 mil toneladas De carcaça Bom, a recessão econômica A queda da renda A competitividade Das demais carnes Mais baratas Aliás que a carne bovina Foram responsáveis Por essa redução Nos abates Os dados são do IBGE E foram destaque Nos jornais Desta manhã Porque ontem Foram divulgados E hoje Há uma repercussão Os líderes nacionais Em abates Ainda são Mato Grosso Mato Grosso do Sul E Goiás Agora nos três primeiros Trimestres do ano O país abateu Cerca de 22 milhões E 300 mil animais 3% menos Do que no mesmo período Do ano passado Aliás Suíno Contrariando O que ocorre na pecuária Teve um aumento No ano Foram abatidos 31 milhões E 100 mil animais Uma alta de 7% No abate de suínos Quando comparado Com o ano anterior Bom, a produção de carne suína Teve bom desempenho Porque o mercado externo Também foi muito receptivo A carne suína brasileira Os exportadores de carne In natura De janeiro a setembro Carne suína Superaram em 22% Os de igual período Do ano anterior Então tivemos aí Uma melhoria Para quem trabalha Com carne suína Portanto Apenas suína ou cultura Teve um aumento Em função de exportação Consumidor brasileiro Que responde por 80% Do consumo de carne bovina Saiu do mercado E saiu do mercado Porque não tem salário Como comprova agora A Organização Internacional Do Trabalho Números divulgados ontem Importante Informação sobre o consumidor Porque ele responde Pelo resultado Do seu trabalho Na propriedade Bom, e como é importante Acompanhar o que ocorre Na propriedade Principalmente gestão Se o consumidor Oferece um limite Ele não consegue pagar muito O importante É ficar de olho Nos custos Porque a diferença Entre os custos De produção E a venda É que resulta Na rentabilidade De olho nos custos De produção Porque no valor De venda Já chegamos aí Perto do limite Para isso É preciso estar de olho Em informação E é o que você vai Conhecer agora Porque Lígia Pimentel Diretora da Agrifato Esteve aqui na BMF Bovespa Para contar Para a Rafaela Fávaro Sobre uma nova plataforma Que ela chamou De Agridata Dispõe de informações Sobre preços E volume de produção Análise de custo Preços não só de venda Mas também Negociações Com insumos Tudo isso Você vai encontrar Numa nova plataforma Na internet Lígia Pimentel Explicou Como isso funciona Para a Rafaela Fávaro Veja a entrevista Lígia, mais uma vez Obrigada pela sua vinda aqui Você traz agora Uma novidade Da Agrifato Que é o Agridata Está no ar há um mês Mais ou menos E eu queria que você Me explicasse O que é essa plataforma Olha, hoje Na Agrifato A gente trabalha Com consultoria de mercado Então basicamente A gente orienta O produtor Em relação As perspectivas De mercado E principalmente A gente faz a tarefa A lição de casa De pegar na mão dele E falar Faça É muito difícil A gente entende Que na propriedade Há mil dificuldades Mil problemas Desde os mais básicos Até os mais complexos Desde uma cerca Estragada Até problemas De um comitê societário Então a gente entende Que é difícil Para o produtor Estar o tempo todo Na mesa Tomando decisões De comercialização Que são decisões Que tem que ser tomadas Muitas vezes De uma maneira rápida Dinâmica Objetiva Então a gente faz Esse trabalho Para ele Costumo dizer Que o nosso trabalho Não é difícil A diferença é que A gente está ali Dedicado o tempo todo A fazer esse trabalho E nós temos Dentro dessa Prestação de serviço Nós temos aí Uma gama enorme Um banco de dados Muito grande Muito completo Sobre as informações Que ajudam o produtor A tomar decisão Tanto do produtor Quanto da indústria Então a nossa ideia Foi colocar Essa informação À disposição Do cliente Do potencial cliente Da indústria Para que ele consiga Analisar de uma maneira Objetiva o mercado Então Sem que ele precise Abordar a agrifato Olha eu preciso Dessa informação Você pode colocar Ou que eu tenha Que está Movimentando o cliente Olha cliente Olha para essa informação A gente coloca A gente coloca uma plataforma Na frente dele Uma plataforma online Em que ele Entra aí Eletronicamente E tem acesso Às informações Mastigadas Processadas Em tempo real Principalmente isso Então ele tem Mudanças de preço Cotação de boi De reposição Dados de exportação Número de rebanho Volume De abates No ano Fases do ciclo pecuário Onde a gente Se contextualiza Dentro desse ciclo pecuário E tudo isso Processado Mastigado Para ele E apresentado Através de análises Da própria agrifato Então são dados Completamente independentes E que a gente coloca À disposição Do pecuarista Da indústria E de todos os interessados Para que eles tenham Acesso a esses dados Que são de suma importância Para se tomar uma decisão Para se ter base Para se tomar uma decisão Com a maior chance De sucesso possível E que te ajude Principalmente A trabalhar com o mercado difícil Faz muita diferença Em anos Especialmente Como agora O de 2016 Dá para a gente De exemplo Bom, essa base De dados É uma coisa muito importante Para o produtor Fazer um planejamento E o acesso a esses dados É muito difícil Aqui no Brasil Dado agora Que a gente não tem Um censo agropecuário Por exemplo Algo que seria muito básico Então essa ferramenta Vem para atender Esse tipo de demanda mesmo Exatamente Exatamente Em primeiro lugar É difícil coletar As informações Em segundo Interpretá-las É muito difícil Interpretar essas informações E ajustá-las à realidade Nós temos dados Muito antigos Nós temos pesquisas Independentes Da agrifato Que independem De órgãos Públicos E fiscalizadores Então nós temos Informações independentes Que a gente coloca À disposição do cliente Também Para que ele consiga Acessar E se contextualizar Eu gosto sempre De dar o exemplo Norte-americano Porque é um mercado Em termos de negociação Mais maduro A gente tem um mercado Financeiro mais antigo Nos Estados Unidos Então a primeira bolsa Do mundo Por exemplo Foi a CBOT A bolsa de Chicago Onde se comercializava Comodities A preços futuros Então a gente Toma sempre O mercado norte-americano Como baliza E lá o produtor Está ligado Todos os dias Nos preços futuros Para poder fazer Uma antecipação Das suas vendas Para poder vender Antecipadamente Garantir margens Ou pelo menos Diminuir o risco De preço de commodity Que é muito claro 2016 deixou isso Muito claro Para a gente Então a gente Coloca esses dados De uma maneira Bem mastigada Bem didática À disposição do cliente E cria alertas Então o cliente Recebe alertas Ele não precisa Puxa, lembrar hoje Eu preciso acessar A plataforma Para saber se chegou A informação nova ou não Nós avisamos o cliente O cliente tem essa informação nova Isso pode te interessar Então nós temos aí Uma base ampla Para que A gente dá uma base Muito ampla Em relação a todas As informações pertinentes Para que o produtor Possa efetualmente Efetivamente Desculpa Realizar decisões Que levam o negócio dele Aí é uma rentabilidade melhor Ou pelo menos Diminui o risco E de mercado Que a volatilidade Dos preços Apresenta para ele Lígia, você apresentou Essa ferramenta Para o mercado Há pouco tempo 30 dias mais ou menos Mas você percebe Que o pecuarista Ele está disposto A buscar esse tipo De informação Na tela do celular Dentro da fazenda Ele já está adaptado A essa tecnologia? Olha Atualmente Isso fica muito claro A era digital está aí Todo mundo acessa Celular Todo mundo acessa As informações Nós somos uma família De pecuaristas também Pega sinal de celular No curral Por exemplo E se a gente bobeia O peão está lá Olhando o celular E vendo o que está acontecendo Então definitivamente A internet E a capilarização da internet Entra para facilitar A nossa dispersão no mercado Então sim O interesse tem sido muito grande A utilização da ferramenta Tem sido grande Além das nossas expectativas Por um prazo tão curto de tempo Então tem tido bastante adesão Nós estamos muito contentes Porque a gente consegue Capilarizar a nossa atuação no mercado Em primeiro lugar Para ser bem claro e honesto Em segundo lugar A gente observa resultado Dentro E uma utilização maior Dentro do que a gente produz Na empresa Então tem sido muito interessante Não tem tido grandes dificuldades Por parte dos usuários O pessoal tem se Se guiado bem Dentro da ferramenta E outra coisa muito positiva É que a gente Tem um contato muito estreito Você não fala com 0800 Com o SAC Você fala diretamente Com os analistas Que estão ali alimentando a plataforma Então a gente tem um contato Muito estreito Com os usuários Em que eles podem Tirar algumas dúvidas Pedir algumas recomendações De mercado E se orientar Se guiar Navegar dentro da ferramenta Então é uma inovação A gente não viu Esse tipo de plataforma Internacionalmente ainda A gente já tem Alguns clientes gringos Entrando também Eles têm bastante interesse Em pegar as informações brasileiras Porque para a gente É difícil acessar Imagina para eles Processar esse tipo de informação Então a gente coloca Da maneira mais didática Objetiva Dinâmica E mastigada possível Para que os clientes Consigam interpretar E acompanhar os dados Em tempo real Saiu o dado Está na plataforma Ele recebe um alerta No celular Se não quiser receber o alerta Está muito ocupado Não precisa Se descadastra o alerta Está muito dinâmico A gente pegou essa onda De digital aí Pegou um exemplo aí De aplicativos Que mandam alertas E a gente colocou Para que o produtor Esteja sempre informado E não necessariamente Tome decisão A decisão naquele momento Se não for o momento De tomar Mas que esteja informado Por dentro do mercado De uma maneira fácil Sem ocupar muito tempo Sem necessariamente Precisar estar na frente Da televisão Ou precisar Estar na frente do computador Hoje o celular É algo que acompanha Todo mundo O tempo todo O pessoal vai no banheiro Com o celular Então basicamente A gente tem esse tipo De difusão de informação Colocada aí À disposição do pecuarista Vocês começaram Com dados Para o pecuarista Dados de ibo e gordo De bezerro Cria, recria, engorda Mas a expectativa É de ampliar também Para outros mercados? Sim A gente vê uma carência Muito grande Em relação Especialmente Ao mercado De frango e suíno Então tem uma demanda Grande aí Que a gente já está Começando a atender Então dentro da plataforma Já tem informações Também de frango e suíno A gente quer ampliar E depois passar Para custos de produção Então o legal É que a gente lançou A plataforma Mas ela não é estática Assim como o mercado Segue A gente coloca A plataforma De uma maneira Muito dinâmica Acompanhando aí Acompanhando aí Os dados de mercado E a gente pretende Difícil acesso Os dados muitas vezes São questionáveis Em relação a fonte de dados Em relação ao tempo Em que ele foi coletado Enfim Então a gente quer Colocar aí informação De primeira linha Em primeira mão Rapidamente De uma maneira dinâmica Para o produtor Em relação a vários commodities Agora falando do seu lado profissional A criação do AgriData É uma evolução? Você sente que a empresa Está mais madura Para assumir esse tipo De responsabilidade agora? Certamente Certamente A AgriFato hoje Já tem cinco anos Completados Ela faz parte aí De um conjunto De dois sócios Eu e o Gustavo Figueiredo Está segurando a bomba Para mim lá Enquanto eu estou aqui E a gente começou Pequenininhos Começamos do zero Sim Começamos do zero Abrimos a empresa Escolhemos o nome Estamos na estrada aí Batalhando Já há cinco anos E definitivamente Agora a gente Percebe que teve um Virou a chave Dentro da empresa A gente está trabalhando De uma maneira mais dinâmica Atendendo um público maior Trabalhando com uma equipe maior Também Então a gente Definitivamente acha Que entramos com uma ideia Inovadora Acompanhando A dinâmica do mercado A velocidade A época em que a gente vive Que tem muito do digital Aí falando Então a gente acha Que sim Que viramos a chave Estamos mais maduros E vamos tocar esse projeto Para frente Com certeza Ele já mostrou para a gente Que tem muito a evoluir Mas também a agregar E muita gente interessada Então certamente Isso traz aí a gente Para um patamar Um pouco diferente Um patamar mais maduro E que acompanha A nossa evolução Aí no mercado Nos últimos cinco anos Ok Muito obrigada Pela sua vinda aqui Boa sorte Eu que agradeço Obrigada a todos Vocês acabaram de ouvir Então a entrevista Com a Lígia Pimentel Sócia diretora Da Agrifato Voltamos ao programa Pois é E nós voltamos Para lembrar Que café no mercado De bolsa Vem em alta Tanto em Nova York Como aqui na BMF Bovespa O mercado futuro Tem café em alta Nesta sexta-feira Eu volto já já Com mais informações Antônio Obrigado Walter Pelas informações Daqui a pouquinho Walter Puga Volta com informações Do mercado financeiro nacional Nessa manhã De sexta-feira Já teve abertura Da BMF Bovespa E daqui a pouquinho Nós teremos preços De negociações Do mercado futuro De commodities agrícolas E também previsão Do tempo Para hoje Sexta-feira E para amanhã Sábado Fico por aqui Voltamos já já Com muito mais Pecuária Na sua manhã Você não pode perder Esse grande evento Quarto leilão virtual CIND da Porangaba Dezoito de dezembro Domingo Às duas da tarde Oferta de touros Fêmeas Éguas E moares Quarto leilão virtual CIND da Porangaba Dezoito de dezembro Domingo Às duas da tarde Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi Ô Guilherme Você já ouviu falar Na nova dupla Que mal chegou E tá fazendo sucesso Ah é Quem é? Supério A nova dupla Da Ouro Fino Fipronil E Flurazuron Superion É um ectoparasiticida De uso Puron Com ação rápida E duradoura Quando o problema É grande A solução Tem que ser superior Solução superior É superior Venha em uma excelente oportunidade Para seu negócio Leilão virtual GHF Agro Negócios Dezoito de dezembro Domingo Às cinco e meia da tarde Oferta de quarenta reprodutores Melore PO Leilão virtual GHF Agro Negócios Dezoito de dezembro Domingo Às cinco e meia da tarde Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi No meu escritório Não tem secretária Cuidando dos recados Não tem vaga na garagem Cadeira giratória Nem gente correndo Pra lá e pra cá Um lugar que não tem pausa Pro café Mas no meu escritório Toda hora é happy hour Também com uma vista dessas Nova Amarok Inspirada em quem usa a inteligência Para chegar aonde quiser No começo era só um leilão Guiado na vontade pela paixão Mesmo com ventos contrários Nada derruba um sonho visionário E o Brasil E o Brasil Viu acontecer Do recinto Do recinto O boi foi pra TV Correndo os quatro cantos da nação Recinto, o gado E agora o caminhão E assim foi O nascimento do canal do boi E assim foi O nascimento do canal do boi Agrou o canal e o novo vi chegar Conexão BR entra no ar Os canais que formam o nosso SBA E comemorar mais um ano com SBA E comemorar mais um ano com SBA Nesse mês iniciam os trabalhos de plantio de algodão em Mato Grosso Devido às últimas chuvas que aconteceu por lá O solo está mais úmido O que tem favorecido para o plantio Quem traz pra gente mais informações Como fica a situação das chuvas Para os próximos dias É a Graziella Gonçalves Direto da Somar Meteorologia Graziella, como fica a situação Para a região sudeste do país E para o resto do país? Bom, Antônio A chuva diminuiu na região sul do país A gente até vê aqui na imagem de satélite Que principalmente o estado do Rio Grande do Sul Vem apresentando o tempo mais seco Até o final do dia Expectativa ainda de sol Também desde o sul do Mato Grosso do Sul Grande parte do estado do Paraná e Santa Catarina Agora a chuva volumosa mesmo Deve ocorrer entre o estado do Mato Grosso E aqui na divisa com a região norte do país Por lá essa chuva Deve vir de maneira até mais constante De uma maneira geral vai continuar chovendo Principalmente ao longo da tarde Nas demais regiões do país E a temperatura vai ficar um pouco mais amena No período da tarde Por conta do excesso de nuvens carregadas Teremos máxima em Belo Horizonte Em torno dos 26 graus No leste paulista Máxima de apenas 24 Agora ao longo Então deste sábado A expectativa será de chuva se espalhando novamente Por grande parte do país Mesmo na região sul Só que por aqui Acumulados baixos E chuva muito mal distribuída Chuva forte mesmo Continua entre a região norte E o estado do Mato Grosso Agora a temperatura pela manhã Vai cair um pouquinho Principalmente aqui no centro sul do país Mínima de 16 graus No leste do estado de São Paulo E na Serra Catarinense O dia começa com 15 graus Durante a tarde Aos poucos a temperatura vai subindo Mas também não deve subir tanto Com relação aos dias anteriores Teremos máxima em torno dos 30 graus Em Campo Grande Vai ficar em torno dos 29 graus Em Goiânia Graziella Obrigado pelas informações Pela participação Graziella volta aqui no Bom Dia Produtor Na próxima segunda-feira Direto de São Paulo Da Somar Meteorologia Agora nós vamos para São Paulo Vamos voltar a São Paulo Só que aos estúdios da BNF Ovespa Onde está Walter Puga Que traz agora para a gente As primeiras negociações Do mercado financeiro nacional Nessa manhã de sexta-feira Walter, quais são os destaques nessa manhã? Bom, café depois de um movimento de baixa Retoma a trajetória de alta É o que você confere comigo agora Mas lembrando que antes, viu Antônio É importante ressaltar Que os cafeicultores continuam mobilizados Porque tentam impedir a liberação De importação de café do Vietnã Aliás, em Varginha, no sul de Minas Aqui em Minas Gerais Nós teremos na segunda-feira Uma reunião no Centro de Comércio Do Café de Minas Gerais Em Varginha, no Distrito Industrial Onde a sede do Centro de Comércio do Café Ocorrerá uma reunião Que decide Elaboração de uma carta Para apresentar ao ministro Blairo Maggi Pedindo, encarecidamente Que o ministro reconsidere A possibilidade de liberar A importação de café Notadamente de importação de café do Vietnã Aliás, o ministro Blairo Maggi Diante de dúvidas sobre o estoque De café Conilon Café Robusta No Brasil, há uma divergência Entre o que apontam os cafeicultores E as entidades representantes dos cafeicultores E órgãos do governo Como a Conab Diante dessa divergência de estoques Houve um adiamento Já para o próximo dia 15 de janeiro Da tomada de decisão Em relação à liberação De importação Ou não De café verde Mas, enquanto isso O mercado continua negociando E essas notícias De um modo ou de outro Influenciam Um pouco mais Ou um pouco menos Do que ocorre no mercado Lembrando que ontem Nós tivemos uma queda Mas agora há pouco Já tínhamos a reversão desse quadro Aliás, a queda ontem Ocorriu em Nova Iorque E também na BMF Bovespa Aqui nós tivemos um recuo acentuado Para o café Com vencimento em março Fechou a 169 dólares a saca Perdeu mais de 1,70% ontem Café aqui na BMF No mercado físico Agora uma estabilidade Tanto no sul de Minas Gerais Como no Cerrado Mineiro Café arábica Bebida boa É negociado entre 520 e 520 reais a saca Informação de safras e mercado Café arábica Rio tipo 7 Lá da zona da Mata de Minas Gerais Região de referência 465 reais a saca Mas o CPEA constatava Um número ainda em baixa Veja, você tem na tela O levantamento do CPEA Para café arábica ontem Em média 497 reais e 37 centavos a saca Média apurada pelo CPEA Ontem para café arábica Tipo 6, duro para melhor Entregue em São Paulo Este mercado trabalha, portanto Com movimento de baixa ainda O número do CPEA mostra uma queda Entre os dias 14 e 15 De 0,91% Como você pode ver Na tela do seu televisor E também café com nilon Continua em alta Como era de se esperar Uma baixa oferta de café com nilon No mercado Traz Espírito Santo Na faixa de 491 reais E 25 centavos a saca Mais uma alta Entre 14 e 15 de dezembro De 0,17% No mês de dezembro Café com nilon Sobe mais de 2,90% Ou seja 2,90% de alta Este mês Para café robusta Tendo como referência O Espírito Santo Agora o que acontece Neste momento Em Nova Iorque Acompanhe comigo No mercado de Nova Iorque O que nós temos agora É movimento de alta Para o café Café sobe Entre 0,27% Até alta De 0,61% Café arábica Para dezembro A 1,39% Por libra peso Sobe agora 0,50% Café negociado No vencimento futuro E aí De olho no mercado futuro Mercado futuro Para março Já trabalha A 1,42% Por libra peso Café negociado Para maio A 1,44% Sobe também Sobe 40 pontos Mas a alta Mais acentuada É para o café Com vencimento em julho Lá em Nova Iorque A alta é de quase De 90 pontos Vai quase aí perto De 1,48% Está 1,47% Mais 60% Já chegou a ser negociado Ligeiramente acima disso O mercado reage Lá em Nova Iorque Aqui na BMF Bovespa Os primeiros negócios Nesta manhã Você tem na tela Do seu televisor Veja comigo Olha Março É negociado A 170 dólares E 90 cents A saca Alta de 1,12% Ontem nós tivemos Um movimento de baixa Na coluna ajuste anterior Você tem os valores De ontem Veja que já há uma reação Em Nova Iorque Para a cotação em dólar E uma reação aqui também Na cotação em dólar No mercado futuro brasileiro E o mercado do boi gordo Continua a perder preço Em algumas regiões O mercado físico do boi gordo Teve preços mais baixos Em algumas das principais Regiões produtoras Do Brasil Nesta quinta-feira Um dia de ritmo Lento de negócios Não há espaço Para alta de preços No mercado do boi gordo Consumidor Ainda retraído Mesmo Diante das festas Do final do ano Quando a demanda Tende a crescer Com recebimento Do 13º salário E outras bonificações De final de ano A concorrência também Da carne bovina Com outras carnes É cada vez mais acirrada Em particular Com a carne de frango Que apresenta preços Agora um pouco mais acessíveis Que a carne bovina Na verdade os preços do boi gordo Só não caem mais Porque a oferta de gado No mercado É muito restrita Animal terminado Praticamente Não há no mercado Como se diz aí Entre os pecuaristas Não há animais no mercado Bom, em São Paulo O preço ainda se mantém Na faixa de 151 reais A arroba Segundo Safras e Mercado Mato Grosso Opera Em média 133 reais A arroba Minas Gerais 145 Sem alterações Nesta semana Praticamente Em Goiás 143 Bom Mato Grosso do Sul Também estado de referência Ainda 139 reais E 50 centavos A arroba Agora o CPEA constatava E você confere comigo agora Veja Vamos lá Olha 148 reais E 90 centavos A arroba Ontem em São Paulo Uma baixa de 0,23% A 148 e 90 A 149 e 25 Até que nós tínhamos aí ontem Uma leve recuperação Entre 13 e 14 de dezembro Mas veja que a pressão continua E no dia 15 de dezembro Já recuou para 148 e 90 A arroba Bizerro negociado no Mato Grosso do Sul Vamos ao Bizerro Bizerro negociado no Mato Grosso do Sul 1.253 reais e 48 centavos por cabeça Preço estável Cotação estável já em 14 e 15 de dezembro Bizerro deve terminar este mês No indicador CPEA Com alta Como você acaba de ver Na tela do seu televisor Agora E o Mercado Futuro? Ontem o Mercado Futuro voltou a ceder Nós tivemos estabilidade apenas em vencimentos mais longos Agora vamos Vamos ao Mercado Futuro Veja Boi Gordo negociado na BMF Bovespa Agora A 149 reais e 55 centavos A arroba Tem uma queda Uma queda de 0,23% Outra baixa Para Boi Gordo No vencimento de dezembro Vencimento de janeiro Perto da estabilidade Com leve tendência de queda Perde 5 centavos por arroba Cai para 148 reais e 25 centavos A arroba Ontem nós tivemos baixa Em quase todos os vencimentos Exceção ao contrato Negociado lá para o final do ano que vem Novembro e dezembro do ano que vem Que ainda se mantém aí Acima de 152 reais e 60 arroba Isso para novembro e dezembro do ano que vem Mas os contratos mais curtos Tendem a uma baixa E é o que você acaba de conferir Na tela do seu televisor E agora que hora nós temos? Qual é o horário? 9 horas e 29 minutos O horário de Brasília Meu diretor de TV me alerta aqui Vamos falar sobre o dólar Porque o dólar negociado no mercado à vista E é o que você acompanha comigo agora Vamos ao painel O dólar negociado no mercado à vista 3 reais e 34 centavos mais 60 Recua 0,68% Dólar em baixa nesta sexta-feira A perspectiva é de que encerre negociações Nessa faixa de valor Entre 13 e 34 No máximo 13 e 36 É o que o mercado espera Há uma perspectiva de baixa para o dólar hoje É esperar uma acomodação do mercado Diante das medidas de estímulo à economia Anunciadas pelo governo Antônio, eu encerro por aqui Desejando a todos um dia ainda de bons negócios Um bom fim de semana Na segunda-feira estaremos de volta aqui ao vivo Dos estúdios da BMF Bovespa É com você Obrigado, Walter Pelas informações para você Bom fim de semana E você que nos assiste também Para você Obrigado pela companhia Pela audiência E nós voltamos na próxima segunda-feira Para você Um ótimo fim de semana Continue com a programação Do canal do Boi Que aqui tem muito mais informação Do agronegócio E também de pecuária Para você Para você Bom fim de semana Até segunda Tchau 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 Tchau